resoluções que tratam de assuntos que já se substituem. Portanto, se essa daí não for aprovada e entrar em vigor na mesma data que a outra, haverá então um hiato normativo em relação ao relacionamento RRT e certidões. Então, qualquer que seja a data de entrada em vigor, que está aprovada para a anterior, a 91, como 1º de março, convém que seja a data de entrada em vigor dessa norma. Quem tiver algum destaque, por favor, durante a leitura, se manifesta, nós anotaremos e, na sequência, entraremos em discussão. Está bem? Como nos conformes. Resolução que dispõe sobre a emissão de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-F e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenar ordinária de nº 36, realizada nos dias 6 e 7 de novembro de 2014, considerando os artigos 2º e 3º, 12 a 16, e 45 a 50, da Lei nº 12.378, de 2010, que, respectivamente, regulamenta as atividades e atribuições dos arquitetos e urbanistas, a constituição de acervo técnico do arquiteto e urbanista, e o registro de responsabilidade técnica, RRT, no âmbito da arquitetura e urbanismo e das outras providências, considerando as disposições dos atos normativos do CAU-BR, que regulamentam os supracitados artigos da Lei nº 12.378, de 2010, e estabelecem os procedimentos para operacionalização de RRT, constituição de acervo técnico e emissão de certidões no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, considerando a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos para a emissão de certidões pelos CAU-F, por meio da consolidação das resoluções CAU-BR, nº 24, de 6 de junho de 2012, nº 46, de 8 de março de 2013, nº 50, de 28 de junho de 2013, e nº 54, de 6 de setembro de 2013, resolvem. CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINÁRIES Artigo 1º Esta resolução estabelece as condições e os procedimentos para a emissão de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, concedidas a arquitetos e urbanistas ou a pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo. Artigo 2º As certidões emitidas pelos CAU-F são 1. Certidão de acervo técnico, CAPÍTULO II Certidão de acervo técnico com atestado, CAPÍTULO A 3. Certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQ-PF 4. Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, CRQ-PJ e 5. Certidão negativa de dêndico. Destaque. CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II DAS CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SESSÃO I DO ACERVO TÉCNICO DO ARQUITETO URBANISTA Artigo 3º O acervo técnico do arquiteto urbanista é o conjunto de projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo que tenham sido por ele realizados e registrados no CAU-F, por meio de registro e responsabilidade técnica, RRT, nos termos da legislação em vigor. Artigo 4º Para fins de constituição de acervo técnico do arquiteto urbanista, somente serão considerados os projetos, obras e demais serviços técnicos de arquitetura e urbanismo, cujos RRT tenham sido devidamente baixados nos termos de normativo próprio do CAU-BR. Esse normativo próprio é a resolução 91 que foi aprovada recentemente. Destaque no artigo 3º e 4º. Desculpe, eu tenho uma palavra que eu queria incluir. Destaque, Cláudia. Seção 2 Da certidão de acervo técnico do CAC Artigo 5º É facultado ao arquiteto urbanista solicitar a certidão de acervo técnico do CAC relativas às atividades que compõem seu acervo técnico, sendo este formado conforme os artigos 3º e 4º desta resolução. Artigo 6º 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 Artigo 7º Artigo 7º Artigo 7º Artigo 7º Artigo 8º Artigo 9º Artigo 9º Artigo 9º Artigo 10º 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 Constituem oitavo, local e data de expedição, e nono, certificação digital. Seção 3 da Certidão de Acervo Técnico com Atestado, Catear. Artigo 10. É facultado ao arquiteto urbanista solicitar a certidão de acervo técnico, constituída por atividade cuja realização seja comprovada por meio de atestado fornecido pela pessoa jurídica contratante, que será denominada Certidão de Acervo Técnico com Atestado, Catear. Parágrafo único. O acervo técnico do arquiteto urbanista de que trata o capítulo deste artigo é formado conforme os artigos 3º e 4º desta resolução. Artigo 11. Em conformidade com o disposto no artigo 30 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, que é a Lei de Citações, e para fins de habilitação em processos licitatórios, a comprovação de qualificação técnica da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, de direito público ou privado, dá-se-á pelo conjunto de Cate emitidas em nome dos arquitetos urbanistas integrantes de seu quadro permanente. Parágrafo único. Para fins desta resolução, compreende-se por quadro permanente os arquitetos urbanistas registrados no CAU-UF como responsáveis técnicos pela pessoa jurídica através de RIT de cargo e função. Artigo 12. Para obtenção de Catear, o arquiteto urbanista interessado deverá requerer registro do atestado fornecido pela pessoa jurídica contratante nas condições definidas nos artigos 15 a 18 desta resolução, que vem a seguir. Artigo 13. A Catear deverá ser solicitada por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do CICAL com 1. A indicação, no próprio requerimento, dos RRT que constituirão a Cate e declaração do arquiteto urbanista responsável de que as atividades neles registradas foram efetivamente realizadas e concluídas. 2. A inserção em via digital do atestado, de que trata o artigo 12 precedente. 3. E dos documentos comprobatórios, eu peço que desconsidere o E. O E devia estar logo depois do inciso 2. Dos documentos comprobatórios referidos no parágrafo 3º do artigo 16 e no artigo 18, quando for o cargo. Parágrafo 1º deste artigo 13. A Catear poderá ser constituída por um ou mais dos RRT concernentes às atividades técnicas realizadas pelo arquiteto urbanista em um único endereço. Parágrafo 2º. A declaração do arquiteto urbanista de que trata o inciso 1 deste artigo será afirmada por meio de funcionalidade eletrônica específica disponível no próprio requerimento da certidão. Parágrafo 3º. A Catear e o requerimento específico, este a ser preenchido no CICAL, adotarão os modelos propostos pela Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR e aprovados por deliberação plenária do CAU-BR. Artigo 14. O requerimento de Catear e correspondente registro de atestado constituirá processo administrativo a ser submetido à apreciação do CAU-UF, que deliberará acerca da matéria, podendo, quando julgar necessário, efetuar diligências ou requisitar outros documentos para subsidiar a análise e decisão. Parágrafo 1º. O registro do atestado será deferido se, após a análise da documentação apresentada, verificar-se que a compatibilidade entre os seus dados e aqueles constantes dos RRT correspondentes efetuados em nome do arquiteto urbanista responsável pelo projeto, obra ou serviço técnico. Parágrafo 2º. Efetuado o registro do atestado, este receberá uma certificação digital indicando que o mesmo encontra-se registrado no CAU-UF, o qual emitirá a Cate requerida. Destaque. Artigo 15. O atestado que trata o artigo 12 desta resolução é o documento fornecido pela pessoa jurídica contratante que comprova a realização do projeto, obra ou serviço técnico nele descritos, identificando elementos quantitativos e qualitativos, valores, local e período de realização, responsáveis técnicos desenvolvidos e atividades técnicas realizadas. Artigo 16. As informações e dados técnicos constantes do atestado deverão ser firmados pelo representante legal da pessoa jurídica contratante ou, em representação desta, por arquiteto urbanista ou outro profissional que possua habilitação legal para realizar as atividades atestadas. Parágrafo 1º. Além das informações descritas no artigo anterior, o atestado deverá conter, no mínimo, os seguintes dados. Um, da pessoa jurídica contratante, razão social, endereço e número de CNPJ, da pessoa física que firmou o atestado, nome, CPF e cargo do representante legal da pessoa jurídica, ou nome, título profissional e número de registro no CAL, se arquiteto urbanista ou no CRE, se outro profissional legalmente habilitado. Parágrafo 2º. A veracidade e a exatidão das informações e dados técnicos constantes do atestado são de responsabilidade do emitente. Parágrafo 3º. No caso da pessoa jurídica ser, ao mesmo tempo, proprietária da obra-serviço técnico e beneficiária do atestado, deverá ser anexado ao pedido de registro deste um documento público que comprove a conclusão das atividades atestadas. Destaque. Artigo 17. O atestado que se referir a projeto, obra ou outro serviço técnico parcialmente realizado, deverá explicitar as etapas e o período de realização. Artigo 18. Eu queria pedir desculpa que, no artigo 17, eu esqueci de ler uma parte que nós recebemos como proposta de um dos KUF e, enfim, está aqui na cópia que foi feita depois, eu pulei aí. Eu peço, então, que, voltando ao artigo 16, a gente leia depois do... É, voltando ao artigo 16. Depois do parágrafo terceiro, tem um parágrafo quarto e um quinto, que justamente se refere a atividades realizadas no exterior, que, pela resolução que trata de atividade no exterior, tem esse dispositivo. Então, parágrafo quarto, para os fins de registro e atestado, referente à atividade técnica realizada no exterior, toda a documentação apresentada em língua estrangeira deverá, um, atender os requisitos de validade, conforme a legislação do país onde a atividade técnica foi realizada, dois, ser legalizada pela Autoridade Consular Brasileira no país de origem, e três, ser acompanhada da correspondente tradução para o vernáculo por tradutor público juramentado nos termos da legislação brasileira vigente. Isso acompanha todas as normas que nós tratamos de documentação estrangeira. E o parágrafo quinto, que também foi inserido por iniciativa do colega conselheiro Geraldine na resolução anterior, caso a documentação apresentada em língua estrangeira seja originária de país-membro do Mercosul, deverão ser respeitados subsidiariamente os normativos específicos vigentes, sendo dispensada a exigência de que trata o inciso 2 do parágrafo anterior. Então, como foi lido o artigo 17, podemos passar então para o 18. O 17 acho que leu, não é? Artigo 18. Quando o atestado a ser registrado se referir a projeto, obra ou outro serviço técnico realizado em regime de subcontratação ou subempreitada, será necessária a apresentação de anuência do contratante inicial ou de documentos que comprovem a efetiva participação do arquiteto urbanista na realização das atividades técnicas atestadas. Artigo 19. A CATEA conterá as seguintes informações. Número da certidão, nome do arquiteto urbanista, título profissional e, se houver, complemento, número de registro do arquiteto urbanista no CAL, data de obtenção do título de arquiteto urbanista para os diplomados no Brasil ou da revalidação do diploma para os diplomados no exterior, número de registro do arquiteto urbanista no CAL, data de registro do arquiteto urbanista no CAL, dados dos RRT que a constituem, local e data de expedição, certificação digital, indicação de tratar-se de certidão com o atestado, e número de registro do atestado no CAL e cópia do atestado registrado. Artigo 20. A CATEA será emitida com base nas informações constantes dos RRT que a constituem, do requerimento preenchido no CICAL e do atestado fornecido pela pessoa jurídica contratando. Parágrafo 1º. Do corpo do requerimento da CATEA, haverá uma funcionalidade eletrônica específica que, quando marcada, significará que o arquiteto urbanista declare expressamente que são verdadeiras todas as informações dele constantes e dos RRT que constituem a certidão. Artigo 21. Sem prejuízo das sanções disciplinais eventualmente cabíveis, a CATEA deverá ser anulada se for constatado que, 1. São inverídicas informações constantes dos RRT, do atestado ou do requerimento da certidão, ou de que houve alteração das informações constantes do atestado. Parágrafo, destaque em qual? No inciso 1. Parágrafo 1º. A anulação de CATEA de que trata o CAPT, deverá ser precedida da instauração de processo administrativo no âmbito do KUF, sendo assegurada ao arquiteto urbanista o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 2º. Após decidir sobre a anulação da CATEA, o KUF comunicará a sua decisão ao arquiteto urbanista titular da mesma. Parágrafo 3º. A validade da CATEA poderá ser verificada no site do KUBR ou dos KUF. Capítulo 3º das Certidões de Registro e Quitação. Seção 1 da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física, CRQPF. Artigo 22. A Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física, CRQPF, é o documento que certifica para os efeitos legais que o arquiteto urbanista encontra-se com registro ativo e sem débito junto ao CAL. Artigo 23. A CRQPF conterá as seguintes informações. Número da Certidão, nome do arquiteto urbanista, título profissional e, se houver, complemento, data de obtenção do título do arquiteto urbanista para os diplomais no Brasil ou da revalidação do diploma para os diplomais no exterior, número de registro do arquiteto urbanista no CAL, data de registro do arquiteto urbanista no CAL, país de diplomação do arquiteto urbanista, atribuições profissionais do arquiteto urbanista, anotação de curso ou cursos realizados pelo arquiteto urbanista, se houver, informação sobre a inexistência de débito do arquiteto urbanista junto ao CAL, prazo de validade da CRPQF, local e data de expedição e certificação digital. Parágrafo 1º. Caso o arquiteto urbanista possua, registrado no CAL-EF, certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato-Censo em Engenharia de Segurança do Trabalho, adignação, entre aspas, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, fecha aspas, será pós-posta ao título. Parágrafo 2º. O registro do arquiteto urbanista no CAL será expresso na CRPQF como definitivo, temporário ou provisório, conforme sua condição. Parágrafo 3º. O dado concernente a país de diplomação especificará o país em que se localiza a instituição de ensino superior, na qual o arquiteto urbanista se diplomou. Parágrafo 4º. No campo destinado às informações de que trata o inciso 6, atribuições profissionais do capo desse artigo, constará a seguinte expressão, abre aspas, as atividades, atribuições e campos de atuação dos arquitetos urbanistas são os especificados no artigo 2º da Lei nº 12.378.2010, fecha aspas. Parágrafo 5º. Constarão da CRPQF os cursos de pós-graduação em estricto senso, mestrado e doutorado, e os latos senso, especialização e aperfeiçoamento, nas áreas concernentes à arquitetura e urbanismo, realizados no país ou no exterior, desde que cadastrados no CAU-EF, nos termos de normativo próprio do CAU-BR, e desde que o diploma ou certificado do interessado tenha sido anotado no Conselho. Artigo 24. A CRQQF deverá ser solicitada por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do CICAL. Parágrafo único. A CRQQF e o requerimento específico adotarão os modelos propostos pela Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR e aprovados por deliberação plenária do CAU-BR. Seção 2. Da Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica. Artigo 25. A Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica CRQPJ é o documento que certifica para os efeitos legais que a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo se encontra com registro ativo e sem débito junto ao CAU. Artigo 26. A CRQQPJ conterá as seguintes informações. Número da Certidão, Razão Social da Pessoa Jurídica, Data do Atto Constitutivo e da mais recente atualização, se houver. Número de Inscrição da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ do Ministério da Fazenda, Número de Registro da Pessoa Jurídica no CAU, Data de Registro da Pessoa Jurídica no CAU, Capital Social da Pessoa Jurídica, Data da mais recente integralização do capital social da pessoa jurídica, Objetivo Social da Pessoa Jurídica, Atividades Econômicas da Pessoa Jurídica, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, Responsável Técnico da Pessoa Jurídica perante o CAU, Informação sobre a inexistência de débito da pessoa jurídica junto ao CAU, Prazo de Validade da CRQPJ, Local e Data de Expedição, e Certificação Digital. Parágrafo único do Objetivo Social e das Atividades Econômicas da Pessoa Jurídica, de que tratam os incisos 8 e 9 do caput deste artigo, somente constarão da CRPQJ as que sejam relacionadas às atividades técnicas de arquitetura e urbanismo. Artigo 27. A CRQPJ deverá ser solicitada por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do CICAL. Parágrafo único. A CRQPJ e o requerimento específico adotarão os modelos propostos pela Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR e aprovados por deliberação plenária do CAU-BR. CAPÍTULO 4º DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CND Artigo 28. A CRQPJ é o documento que certifica para os efeitos legais que o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado, encontra-se sem débito junto ao CAU. Artigo 29. A CND conterá as seguintes informações. 1. Nos casos de pessoa física, número da certidão, nome do arquiteto e urbanista, título profissional e, se houver, complemento, número de registro do arquiteto e urbanista no CAU, situação atual do registro, conforme as possibilidades relacionadas no artigo 28 antecedente. F. Informação sobre a inexistência de débito junto ao CAU. G. Prazo e validade da CND, H. Local e data de expedição e certificação digital. Inciso 2. Nos casos de pessoa jurídica, número da certidão, razão social da pessoa jurídica, número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do Ministério da Fazenda, número de registro da pessoa jurídica no CAU, situação atual do registro, conforme as possibilidades relacionadas no artigo 28 antecedente, informação sobre a inexistência de débito junto ao CAU, prazo e validade da CND, local e data de expedição e certificação digital. Artigo 30. A CND deverá ser solicitada por meio de requerimento específico disponível no CICAL. Parágrafo único. A CND e o requerimento específico adotarão os modelos propostos pela Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR e aprovados por deliberação plenária do CAU-BR. Capítulo 5º das exposições finais. Artigo 31. Para os fins desta resolução, considera-se sem débito o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo adimplente em relação a anuidades, taxas e multas decorrentes de autoinfração ou sanção disciplinar no âmbito do CAU-F. Artigo 32. As certidões emitidas pelo CAU terão prazo de validade de tempo indeterminado nos casos de CATE e CATE-A e 180 dias nos casos de CRQ-PF, CRQ-PJ e CND. Prazo atual é 90 dias. Estamos propondo ampliar para 180. Artigo 33. Serão emitidas gratuitamente as seguintes certidões. CATE, CRQ-PF, CRQ-PJ e CND. Porque não carecem de análise. Artigo 34. Pela emissão de CATE-A, será cobrada uma taxa de expediente no valor equivalente a uma vez a taxa de RRT. Artigo 35. A responsabilidade pela análise e emissão de CATE-A, bem como a correspondente à arrecadação, será CISO 1. Do CAU-F, da jurisdição, em que se localizar o empreendimento, quando dos RRT relativos à certidão constar pelo menos uma atividade técnica entre as seguintes. Todas as dos itens 2, que é a execução, e 6, que é a ensino e pesquisa, do artigo 3º da resolução CAU-BR nº 21 de 2012. E além destas, as seguintes. Supervisão de obra-serviço técnico, direção ou condução de serviço técnico, gerenciamento de obra-serviço técnico, acompanhamento de obra-serviço técnico, fiscalização de obra-serviço técnico, assistência técnica, vistoria, perícia, avaliação, laudo técnico, parecer técnico, auditoria, arbitragem, mensuração, desempenho de cargo-função. Isso porque se considera que são atividades que têm que ser feitas preponderantemente no local onde está instalado o empreendimento. E no inciso 2, do CAU-F, da jurisdição em que se localizar o domicílio do registro do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos demais casos. Artigo 36. As certidões emitidas pelo CAU são válidas em todo o território nacional. Artigo 37. Revogam-se as resoluções CAU-BR nº 24, de 6 de junho de 2012, nº 46, de 8 de março de 2013, nº 50, de 28 de junho de 2013, e nº 54, de 6 de setembro de 2013. Artigo 38. Esta resolução entra em vigor em 1º de março de 2015, que, como disse, é a data que foi aprovada para a entrada em vigor da Resolução 91, que trata de RRT. Sr. Presidente, eu só gostaria de pedir um destaque aqui, no artigo 9, no inciso 9, que é, na realidade, é um destaque, mas é um pedido de esclarecimento, porque aparece pela primeira vez a expressão certificação digital. Porque aparece várias vezes, então, eu achei aqui a primeira vez, então, poderia, diria-se destaque, Sr. Presidente. Em discussão pela ordem dos destaques, no artigo 2º, o colega Cláudia Pires. Bem, no dia da discussão prévia dessa resolução aqui, eu cheguei a comentar a respeito da dificuldade de absorção por parte de todos, inclusive da sociedade e da categoria profissional, dessas siglas, desse siglário relativo a essas certidões, os documentos, Cate, Cateá, CRQPF, CRQPJ, CND. Eu acho que a gente deveria incluir dentro desse artigo um parágrafo. Eu não sei qual seria a redação, não pensei nela, posso até pensar uma redação aqui, onde se faria uma compatibilização, como se fosse uma... Não, glossário não, glossário eu vou procurar. Eu gostaria que o profissional chegasse na tela, ou a qualquer pessoa, pudesse simplesmente acessar o acervo técnico, solicitar o serviço de atestado, e não ficar procurando, mas o que eu vou fazer? Ah, eu tenho que olhar a resolução. Então, eu vou lá ver CRQPF, a pessoa física, entendeu? Então, assim, eu acho que esse ambiente do CICAL, ele é complicado, ele é pouco amigável a quem usa. E está faltando essa compatibilização. Então, na verdade, eu acho que nesse momento aqui, a gente poderia tratar disso. Ou seja, colocar aqui dentro uma forma de compatibilizar todo esse CICAL com um ambiente mais palatável no CICAL. Durante esse processo eleitoral também, muita gente veio falar da dificuldade de entender o que é CICAL. Na verdade, o profissional vai dentro do site do CICAL para ter o serviço, não para ter o sistema. Então, eu acho que a gente está fazendo uma inversão aí de questões. Eu acho que a gente deveria ter isso mais expresso na nossa ferramenta para ficar mais fácil para as pessoas se utilizarem. Eu realmente acho que isso é uma reivindicação justa e eu gostaria que a gente colocasse ali, na verdade, que o CICAL, durante todo o desenvolvimento desses sistemas, desses formulários eletrônicos, pensassem em um nome amigável com o usuário desse serviço. Bem, eu ouvi na ocasião da plenária passada essa manifestação de Cláudia e, com maior atenção, refletimos sobre isso. Agora, a minha opinião, a opinião da comissão mais a minha, em particular, é até de certa surpresa, porque essas siglas, essas referências, essa terminologia, ela está presente no dia a dia dos arquitetos e dos profissionais das áreas afins há mais de 20 anos. Certo, onde é servo técnico, certo, de registro de quitação, certo, de crédito de débito, é uma coisa que quem milita profissionalmente, quem presta serviço, sobretudo, a pessoa jurídica, quem faz contrato e que, muitas vezes, demanda comprovar a regularidade de situação, é uma coisa que me parece amplamente, amplamente dominada. São as expressões que, até onde eu alcanço, insisto, há mais de 20 anos, são usuais. Eu até temeria que, mudando para outras, novas, aí sim, gerasse alguma dificuldade de relacionar com a terminologia e com a conceituação já tão conhecida. Mas, não me oponho, se Cláudio tiver, até o final da apreciação, uma proposta, se der para redigir alguma coisa e encaminhar, se o plenário entender apropriado, não faria nenhuma objeção. A mim, a mim, me parece tranquilo, eu não temo absolutamente nada, como está assim, porque, como disse, é consagrado, consolidado esse entendimento. Mas, estamos inteiramente abertos à alternativa. Chico, todo mundo conhece esse termo. O que eu estou falando é que ele não é amigável a quem usa a plataforma. Então, eu acho, por exemplo, eu trabalho há 23 anos no mercado, eu uso isso. Isso não quer dizer... A gente usava isso em um conselho falecido lá. Mas, não precisa usar aqui agora dessa forma. É o falecido conselho. Não precisa usar dessa forma. Eu acho que a gente pode melhorar essa interatividade que a gente tem no usuário. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui, inclusive a ouvidoria recebe muita reclamação em relação a isso. A dificuldade, apesar do Zical ser uma ferramenta incrível, mas a gente transformar a certidão de acervo técnico em CATE, por mais carinho que eu tenha com a certidão de acervo técnico, é um negócio assim... Eu acho que talvez a gente pensar nomes que sejam nomes do nosso conselho. Não sejam nomes que o Confeia colocou na resolução dele de 1977. Mas é uma forma de você trabalhar de forma mais agregada a isso. Obrigado, Cláudia. Pela ordem, a colega Laís, depois o colega Anderson. Eu acho o seguinte, nós temos hoje ferramentas na informática que podem fazer, no momento que a pessoa está olhando direto, na pressa, quer ver... A licitação é amanhã. Tem que buscar o que eu posso fazer e tal. ter como, ao clicar naquela sigla, ter a tradução do que isso quer dizer por extenso. E eu não vejo nenhuma dificuldade que as pessoas, ao lerem a resolução, elas irão vendo, esmiuçando o que quer dizer cada coisa. O que é pré-requisito para se requisitar uma CATE. CATE é um termo muito usual, Cláudia. Eu discordo de ti, que se a gente mudar para um outro tema e inventar um novo termo, a gente tem mais dificuldades da absorção dessas informações. Então, eu acho assim, a gente tentar colocar essas ferramentas que facilitam a leitura. E eu acho que essa questão que Cláudia levantou da RRT, do preenchimento de RRT, realmente, em alguns momentos, não abre aqueles quadros anexos que a gente precisa preencher para completar. Eu já tive problema, duas vezes, de ficar nervosa, porque o cliente cobrando que ele precisava, ele iria pagar a RRT, e cobrando que tinha um prazo, que ele precisava viajar e tal, ia tendo dificuldade, realmente, em preencher uma RRT, que é uma coisa de instrumento cotidiano dos arquitetos. Um RRT. É um, desculpe, é o hábito errado. Aqui é macho. É a burca torta do cachimbo. Colega Anderson. Colega Anderson. Boa tarde, colegas. Deixa eu ver se eu entendi. Me parece que a colocação da colega Cláudia é no sentido do acesso a essas informações por parte do SICAL. Não propriamente a nomenclatura disso. No SICAL, é diferente de estar escrito CATE no SICAL ou está escrito Certidão de Acervo Técnico. Até porque, Cláudia, esses termos, inclusive, são usados nas diversas licitações públicas, quando solicitam a documentação. Isso, de fato, já é um termo consolidado. Agora, eu concordo que eu acho que a gente precisa avaliar a interface do SICAL para que o usuário possa achar imediatamente os documentos que eles necessitam. Sei lá, do tipo uma aba, documentos de licitação, ou certidões. E aí a gente deixar bem claro, a partir desses acessos iniciais, quais são as certidões, contextos, às vezes, explicativos. De fato, o SICAL tem algumas dificuldades de interface, que poderia ser facilmente resolvido, um texto mínimo, explicativo, ao passar o cursor em cima da nomenclatura, que facilitaria bastante. Acho que não seria o fato de nós trocarmos os nomes, mas, não sei se nem se precisa estar na resolução, mas fica uma orientação do plenário para a área técnica, que, ao executar essa norma dentro do SICAL, possa tornar mais acessível possível ao usuário. Nesse ponto, eu concordo com a colega Cláudia. Bem, da discussão, eu estou presumindo que trata-se da questão do formulário. O formulário, que, pelo próprio projeto de resolução, remete a uma deliberação plenária posterior. Nas primeiras resoluções do Conselho, os formulários eram feitos pelo pessoal lá da área técnica mesmo, não era nem pelas assessorias das comissões, era lá na área técnica. Então, muitas vezes, nesse telefone sem fio, ficava algum prejuízo. O que obrigou, inclusive, nós fizemos, baixamos a portaria sobre RRT, incluindo formulários já definidos, para tentar reduzir essa distância entre o texto da resolução e o que se reflete lá dentro do SICAL, nos formulários. Nessa resolução, assim como na anterior, sobre RRT, a Comissão de Exercício Profissional, já nesse novo ritmo de trabalho que nós estamos tendo nesse ano de 2014, propõe que a própria comissão, que aí é o adequado, a própria comissão apresentará os relatórios por meio de uma deliberação, os relatórios, os formulários, por meio de uma deliberação plenária. Então, a assessoria técnica, aí não vai ser mais a área técnica lá do SICAL, a própria assessoria das comissões estudará junto com a comissão respectiva, e a comissão apresentará o plenário e o plenário aprovará. Então, acho que assim, isso vai ser progressivamente corrigido, sabe, Cláudia? E aperfeiçoado. Eu estou presumindo que o foco da questão é o formulário, se não, me corrija. Eu não tenho apego aos nomes, não, até porque eu acho que no final do século eles mudaram. Mas eu não estou propondo que se tirem os nomes dos bichinhos ali, pode ficar tudo desse jeito, mas eu estou falando o seguinte, eles têm que ter, na verdade, essa resolução tem que ter uma legibilidade. Eu proponho que haja um parágrafo nesse artigo, falando o seguinte, a gerência técnica especializada precisará pela legibilidade de informação dos documentos, de forma a facilitar o acesso rápido do profissional às rotinas dentro do CICAL. Isso que eu estou falando aqui. No caso, não a gerência técnica. Até que o cara vá até o glossário para saber o que é CRPQB, ou PBPQH, ele vai saber ali facilmente, na tela, porque ele não tem tempo a perder, o que ele precisa dentro do CICAL, e ele vai conseguir achar. Ele não vai precisar de ter uma orientação, como se chama hoje, um template de... Mas não a gerência técnica, a própria deliberação que trata lá adiante o artigo... Deixa eu te contatar? Pois não, pois não. Veja, a resolução tem pelo menos três locais distintos. A explicação clara é para isso. Quer dizer, todos os formulários, que é aquilo que chega ao acesso do profissional, é o formulário. A resolução é a norma, ela disciplina, ela diz como as coisas devem ser. Agora, quando o arquiteto acessa o sistema, ele vai encontrar ali um desenho que é definido nos formulários, que a resolução se preocupou em definir em três lugares diferentes. É a comissão que vai elaborar, que vai propor naturalmente, de forma consorciada com a área técnica, e vai trazer para este plenário, decidirem como entendem que deve ser essa leitura, essa linguagem, essa interatividade. Não é matéria normativa, é uma matéria operacional, é de arquitetura do formulário. Isso daí, nós fizemos questão de deixar fora dessa discussão, justamente para não misturar a questão de ordem normativa com a questão de ordem operacional. Então, com o vagar, no tempo certo, o plenário vai se debruçar e definir quando e de que forma vai desejar que sejam estabelecidas então todas essas ferramentas. Então, na minha leitura, é necessário, e acho que confunde a forma como a resolução está procurando colocar a questão. Está na tela ali, Cláudio. Isso não constava nas anteriores, agora passa a constar essa responsabilidade. Atenderia, Cláudio, a sua preocupação? Eu retiro o destaque. Obrigado, Cláudio. Na sequência, o artigo terceiro. Colega Cláudio. É só uma inclusão aí, nesse caso, além de projeto, para ficar bem explicitado. Isso é questão de planos e projetos. Acho que talvez, independente da gente ter nas nossas atribuições da resolução, a palavra plano implícita, em uma das grupos de atividades, eu acho que seria bom colocar planos e projetos. De novo, não fazemos, assim, nenhuma questão de estabelecer como está. A opção por essa terminologia, que é a terminologia que nós temos procurado utilizar em todas as normas que tratam de assuntos como esse, de exercício profissional, é porque é essa expressão, exatamente essa que consta da lei. Então, dessa maneira, nós substituímos formas diversas de dizer mais ou menos a mesma coisa por uma expressão única. Então, se você pegar a resolução de direitos autorais, resolução de RIT, e agora, de certidão, sempre é a expressão da lei. Projeto, entendendo como sendo aquela atividade de criação intelectual, ainda que dele, tipos dele podem caracterizar planos, mas eles seriam atividades e não atribuição como um todo, que é uma palavra mais ampla. Obra, aquela atividade de materialização e serviços técnicos, só que elas são diversas, que nem é propriamente um projeto, nem também uma execução. Então, simplificando, não faço questão, agora, a nossa preocupação foi manter sempre a mesma terminologia, para não parecer que as mesmas coisas estejam sendo tratadas de forma diferente. Tudo bem? Esclarecido, não é? No artigo 4º, Cláudia também. É a mesma coisa. Então, está superado, não é? Artigo 7º, o colega Fernando Costa. Bom, é exatamente a última frase do CAP, que fala que o arquiteto vai assinalar uma declaração dizendo que foram efetivamente realizadas as baixas concluídas. No artigo 4º, já foi dado como requisito que, para a emissão da baixa, o RIT tem que ter sido dado baixa. e agora o profissional tem que declarar novamente que foi dado baixa de uma coisa que ele já deu baixa, porque ele só pediu porque tinha dado baixa, só pôde pedir porque tinha dado baixa. Será que isso está redundante? Se a gente precisaria realmente dessa declaração e que as atividades neletadas foram efetivamente realizadas e concluídas? A resolução sobre o RRT ficou estabelecido que só seria obrigatória a baixa de atividade de materialização. A atividade de projeto, de atividade intelectual, não seria obrigatória. Então, a gente quis manter aí como forma de dizer o seguinte, você até pode não baixar, mas você só obtém a certidão se você baixar. E aí você pode fazer a baixa no ato do pedido da Cádio. Se não fez ainda, ele então clica ali no próprio corpo da declaração, no próprio corpo do formulário, dizendo ali que ele concluiu. Isso, como ela é sem atestado, imediatamente caracteriza a baixa e faz carregar a informação para o banco de dados do arquiteto, assim o sistema pode gerar a certidão. Ok. Esclarecido. Artigo 8º, colega Cláudia. Falando que... Deixa eu ler de onde está a... Ah, só queria que o colega Checo esclarecesse por que só o... A CES de dono de acervo técnico, nesse caso, é só preenchida, solicitada pelo arquiteto urbanista titular. Nesse caso, se houver os RRTs complementares, nesse caso, como que fica? Ele não poderia pedir? É só um esclarecimento sobre isso. A certidão de acervo técnico, ela é individual. Ela não é de mais de um. Então, se um arquiteto, eu, por exemplo, pedir uma certidão, a certidão sai em meu nome, não sairá em meu nome e no seu nome. Se tiver uma atividade da qual participe mais de um arquiteto, cada um deles terá que ter uma RRT, não é isso? Para testar a sua participação. E cada um deles terá que pedir uma certidão em seu nome. Cada um terá que pedir uma certidão, exatamente. Esclarecido. Artigo 9º, incisos 8º e 9º, o colega Laércio. É um pedido de esclarecimento aqui. Não é um oitavo, é só o inciso 9º quando fala de certificação digital. Porque essas certidões, elas serão expedidas pelos caos UF, pelos caos estaduais. A questão da certificação digital, a dúvida é o seguinte, ela não existe ainda, né? Acho que vai ter que, não sei, vai ter que, precisa ser regulamentada e tal. O meu esclarecimento é no seguinte sentido, se isso aqui é só para ter uma previsão legal de que em algum momento vai existir a certificação digital, ou ela está sendo exigida desde já, para ter a certidão. Então, a minha dúvida é essa. Se for uma necessidade já, ela não existe. E se for uma previsão, talvez fique claro em algum momento de que quando existir a certificação digital, poderá ser, enfim, determinado procedimento. Porque se a gente exigir agora, e não existindo o mecanismo, um instrumento da certificação digital, fica uma exigência inóqua, sem sentido. Então, eu gostaria de esclarecer. Não é tranquilo, Laércio. Na verdade, a certificação digital não é o arquiteto que tem que apresentar para o CAL. É o CAL que autentica, que valida o documento através de uma certificação digital. Então, do jeito que hoje em dia você solicita uma certidão na Receita Federal, anos atrás, nós que já temos um pouco os cabelos brancos, nós lembramos que vem com a assinatura de alguém, de um funcionário, que chancelava aquele documento. Então, a forma de firmar a autenticidade do documento é através de uma assinatura. E hoje, a maior parte dos órgãos, eles chancelam isso, eles firmam a validade através de uma certificação digital. Então, essa certificação, repito, não é o arquiteto que tem que providenciar. É o CAL. Ao emitir a certidão, ela sai gravada com uma certificação digital que atesta a validade dela. Então, o CAL efetivamente emitiu. Está claro isso? Eu poderia complementar. No caso, o artigo 9 está dizendo que a Cátedra terá todas essas informações. Então, para não causar, talvez, essa confusão, talvez a lei de saúde, o código da certificação digital, que é um código, é uma sequência de letras e números, bem grande. Pode ser. O código da certificação digital. O código de certificação digital. É porque, pelo menos... Não é aquela certificação digital que a gente tem com uma carteirinha, com jipe, etc. Não é aquilo. É, porque, no meu entendimento, teria essa... quer dizer, pelo que é entendido, aí é a minha dúvida, que era justamente do arquiteto, ele ter a certificado também que é ele mesmo que está pedindo, e na expedição da Cátedra, ela já viria certificada digitalmente, como elas são feitas hoje e tal. Mas eu, para acessar, eu teria que ter uma... O meu entendimento era nesse sentido. Eu me certificar primeiro, para entrar, não. Mas eu entendi. Mas eu acho que melhor, para talvez não dar confusão, ter talvez esse complemento para... Perfeito, acolhe, acolhido sim. Ok. Perfeito, já está incluído. De certificação não dá, né? De certificação. Deixa sem o arquiteto melhor. Obrigado. Prosseguindo, no artigo 14º, parágrafo 2º, colega Cláudia. Todas essas certidões, ali tem um prazo que é colocado, vai para o Estado, ela volta para... É solicitada, vai no Estado de diligência, mas não existe um prazo específico para que isso seja concluído. E aí eu notei que lá no artigo 32 também não existe esse prazo. Grande parte das pessoas que pedem certidão de acervo técnico, elas pedem porque elas estão precisando daquilo num prazo específico, inclusive para participar de concorrências, participar de alguma banca. Então, você precisa desse material. Então, eu gostaria que a gente incluísse o critério prazo dentro disso para que a própria burocracia do sistema emperre a obtenção desse documento em tempo hábil profissional. Veja, no caso das certidões que não acatear, as demais não têm estado de análise, elas são emitidas automaticamente. Você entra no sistema, o sistema é autoalimentado e aí ele gera certidão. Exceto acatear, porque aí vai precisar fazer uma análise de compatibilização do atestado com o que está sendo solicitado como certidão. Aí haveria, então, uma análise. Por favor, veja se alguém na sala está com o telefone ligado perto do microfone ligado. Todo mundo está ligado. Porque é essa interferência. Acho que passou, vamos lá. Ok, obrigado. Então, é assim que funciona. No caso da Cátia Contestada, haverá essa análise. Normalmente, Cláudia, os órgãos públicos que fornecem documentos, eles informam para o interessado uma previsão de prazo. Mas, tendo o meu conhecimento, não é comum o órgão público ser objeto de uma determinação em lei ou em resolução, de que eles têm que fornecer um documento em determinado prazo. Isso depende de uma série de questões que são complexas. Depende, por exemplo, de uma estrutura administrativa, de uma estrutura de pessoal. Depende, inclusive, da eventual necessidade de diligências, porque pode acontecer que a documentação, como foi entregue, ela pode vir a demandar um esforço de análise diferente de outras. Pode, inclusive, acontecer que uma Cátia contemple serviços de maior complexidade, que também exigiria da análise um esforço em um tempo maior. Então, objetivamente, eu não vejo como. A comissão até pensou a respeito, mas não encontrou uma maneira de estabelecer um prazo para o órgão. Eu acho que é muito mais fácil nós buscarmos elaborar com inteligência, com praticidade, um regramento, um formulário legível, como vocês próprios aqui identificaram, de fácil compreensão, de fácil análise, que minimize eventuais subjetividades, para que, rapidamente, o setor de análise possa concluir o processo e fornecer a certidão. Realmente, eu não conseguiria, eu não tenho, não faço ideia de como seria possível, não sei, eu acho que exigiria um grande pacto, inclusive, com os estaduais, para que eles também se manifestassem de que forma e sobre que condições poderiam estabelecer esse prazo. Então, o meu conselho... O que tem sido feito hoje? Não sei, teria que perguntar para o pessoal, eu acho que é muito variado, depende de estado para estado, inclusive, depende de estado para estado, depende da celeridade, às vezes, um profissional apresenta um pedido de certidão, naturalmente, tem uma documentação para ser analisada, há necessidade de esclarecimento, ele é oficiado, às vezes, ele demora a completar essa documentação, e isso me faz lembrar bem aquela questão dos processos de revalidação do diploma, que muitas vezes, a longos, eu já acompanhei casos de demorar dois anos, só que esses dois anos, metade dele, muitas vezes, era a comissão esperando que o interessado apresentasse a documentação que era solicitada, a documentação complementar solicitada. Então, realmente, eu acho muito difícil. Minha sugestão é que a gente não estabelecesse esses prazos e aí, mais para frente, imaginando que haveria condições de negociar com os estados, verificar em que medida essa situação está consolidada, com estrutura de pessoal, com estrutura da própria, do próprio aferramento tecnológico montada e, quem sabe, a gente tem um trabalho de agilizar, mas, falar agora na norma e colocar um prazo, eu acho, eu acho temerário. É isso. Acho que é algo realmente a discutir e aprofundar, porque aí que, vamos dizer, que tem que se entender de fato a função do fundo de apoio aos caros estaduais, para dar condição de igualdade de funcionamento em todo, nacional, para todos os caros estaduais, de modo que todos possam, que nós possamos exigir, nós, arquitetos, na prática profissional cotidiana, possamos exigir de qualquer carro estadual o atendimento no mesmo nível profissional e tecnológico, que foi o que nós garantimos com aquelas três decisões que eu chamo atenção, ter um cálculo estadual, ter o fundo de apoio que dê condição de dignidade, prestação de serviço adequado e um centro de serviço compartilhado que mantenha o nível tecnológico de todo o país. Então, de fato, talvez, Cláudia, Francisco e colegas, talvez fosse, da mesma maneira que a gente está pretendendo fazer uma resolução que trate de todas as taxas do carro, inclusive os serviços que necessariamente não serão cobrados, que já estão incluídos no custo da anuidade, no custo de tudo, fazermos também uma, dialogando com os caros estaduais, uma resolução que trate de prazo para prestação de serviço, que isso, de fato, eu acho que a Cláudia tem razão, isso, de fato, nos interessa, interessa ao arquiteto diretamente, diretamente, saber que ele vai pedir um documento e, em condições normais, tendo entregue todos os, tudo que é necessário, que vai receber em um dia, cinco dias, 20 dias, mas que ele saiba que vai receber, de fato, naquele dia. então, talvez, por ser minoridade... Até na questão da relação com o profissional, tem que ter prazo também para entregar o documento. Não pode ser sob pena de indiferimento, já que vai abrir processo administrativo, tem um prazo X que corre aquele processo que ele tem que instruir o processo, ele trazendo o documento faltante. Isso também é verificado em rotina de serviço público, em prefeitura, geralmente é assim. Se vocês concordarem, a gente deixa um indicativo para que, da mesma maneira que nós temos esse indicativo para fazer a resolução sobre taxas, para os arquitetos saberem claramente que taxas eles têm que pagar e que taxas eles nunca vão ter que pagar, porque já está no custo da anuidade, uma resolução que trate de prazos. Haroldo, eu acho que é sábia essa sua ideia, sobretudo porque tem, de fato, questões, talvez até, mais urgentes do que essa, como, por exemplo, prazos e concessão de registro do profissional. Quem de nós nunca assistiu a situação em que o arquiteto, ao concluir o curso, já tem expectativa de emprego e necessita de um registro, assim como também registro de pessoa jurídica. Então, quem sabe, havendo tantas questões que precisam ser regulamentadas em relação aos prazos, seja um motivo que realmente a gente estava precisando ter para, logo cedo do ano que vem, alguma comissão do Calberto se encarregar de dialogar com os estaduais para tratar desse prazo. Eu acolho com muito bons olhos dessa ideia. Então, fica, eu peço para a Secretaria da Mesa, a Secretaria da Mesa, a colega Daniela, os colegas da assessoria, que anotem essas duas, esses dois estudos que precisarão ser feitos na próxima legislatura, resolução sobre taxas e resolução sobre prazos. Bom, esclarecido, seguimos adiante, então, no artigo 16, parágrafo 3º, a colega Cláudia. Depois, o parágrafo 4º, o colega Laércio. É uma opinião em relação a isso. Isso é difícil, não é? Essa questão de, a forma como está colocada ali, o proprietário da obra, a gente tem uma relação muito difícil entre, muitas vezes, entre profissional e proprietário de obra, etc. Eu não sei se isso é execuível, do ponto de vista, quando a gente fala dessa questão do prazo, me vem novamente isso aí. Se a gente consegue executar isso, a comprovação de um documento público, que documento público poderia ser esse? Se as obras no Brasil são muito informais, conselheiro Francisco. Eu fiquei na dúvida quando eu vi isso aí. Eu não sei se Cláudia percebeu, isso aí é uma tentativa, justamente, de minimamente moralizar um processo, um risco, evitar o risco, de que se fabrique atestados. Quer dizer, você poderia ter uma empresa que, desejando participar de certames licitatórios, sem a necessidade, sem a capacidade técnica comprovada, ela emitisse atestado para si mesma. Então, nesse caso, essa exigência é exclusivamente para o caso em que a empresa, ela é proprietária e é beneficiária, ou seja, o arquiteto emite um atestado para a empresa da qual ele é proprietário, beneficiando-se a si mesmo. Somente nesse caso é que precisaria ter um habítice, poderia ter uma averbação em cartório, poderia ter um alvará de construção ou uma licença de aprovação, ou comprovando de aprovação do projeto, se for o caso de um projeto. Existem muitos. Se você concluir um projeto, um documento que atesta a conclusão dele é o fornecimento de um alvará. Um alvará de construção caracteriza o que foi concluído o projeto. Se for uma obra ou habita, isso também caracteriza. Mas essa exigência só é aplicável para o caso em que a mesma pessoa jurídica é a proprietária, ou seja, ela emite o atestado para si própria. Então, a ideia é justamente evitar a fabricação artificial de atestados. É isso que a gente está querendo evitar. o colega Simão. Só para tentar esclarecer, por exemplo, no caso da identificação digital, eu passei o meu tempo todo, o que eu passei o trabalho que a gente pode fazer o trabalho que eu vou responder para participar de uma administração. Nós fizemos um projeto de uma virtualidade, nós fizemos um projeto de transformação. aí a gente não está farmacêutica, mas depois valia. Mas era uma coisa que eu quando eu tivemos fazer a parte do que procurar, alguém que pudesse me atender nesse processo. como que eu me livraria dessa problemática que eu me fez no processo e não me encontrando mais a pessoa que me contratou? eu acho que ela ainda era nacional e regional e regional e regional e regional e que até essas pessoas demandam assinatura ou confirmação parece que ela diria o que isso é que o hospital que é o que está terminando lá atrás tem eu eu não sabe que eu eu acho que que ela faz uma questão da praula que ela acontece mas E aí E aí Obrigado O colega Zé Luiz Professor Eu acredito Talvez eu vá dizer até bobeira Mas Em termos de comunicação Existem Processos A comunicação do profissional De arquitetura é pelo desenho Pela imagem Por uma série de situações A comunicação Que se está tratando aqui É uma comunicação que envolve Uma complexidade de ordem de direito E como tal Ela é como por exemplo Um romance Ou um tratado Nem todo mundo pode ler um tratado De um alberte Nem todo mundo pode ler um vitrúvio Vitrúvio tem várias interpretações Então para cada uma das situações Existe uma comunicação própria Eu acredito que nós estamos Como profissionais de arquitetura Nos envolvendo de fato Por obrigação Em coisas que são diretamente ligadas A uma comunicação específica E que poderia Evidentemente ser Melhor detalhada Mas sem que se perca nela O direito Este é um procedimento De ordem jurídica Em que envolve Comunicação jurídica Você pode Transformar isso Até de uma maneira Acessível Dividindo Ou explicando Ou criando Ou unificando Todas as Entidades nacionais Para que Ela entenda Muitas vezes A gente recebe Uma legislação E se você não tiver Um assessor Você não vai entendê-la Então o que nós estamos Querendo É tornar O que é difícil Por natureza difícil Fácil Então isso Só se nós Fossemos mágicos Pode-se fazer Através de um processo Gráfico Muitas vezes O americano Faz por demais uso Quando há uma complexidade De um texto Utiliza a linguagem gráfica Os desenhos As figurinhas Para ajudar A entender Ora Quando é que vai acontecer Alguma complexidade Que envolva Toda essa discussão Jurídica Detalhadíssima Que está se tendo aqui São várias Raras as vezes Que acontece E se isso acontece Dê emprego A meu amigo Que está lá na frente Olhando a tela Do computador Que é o advogado Tem emprego A quem de fato Pode ajudar Então para mim Eu acho Uma coisa Profundamente complexa Sem que a gente Tenha domínio De comunicação Eu há pouco Estava conversando Com um colega Dizendo Eu quando quero Alguma coisa No jornal Eu digo A minha maneira E o jornal Escreve como Um jornalista E ele é lido Por uma grande maioria De pessoas Então eu acredito Que nós estamos Atuando Numa coisa Que é complexa Querendo torná-la fácil Quando ela não é fácil Não é fácil Então veja só Nós estamos criando Todas as hipóteses possíveis É provável Que apareça Uma hipótese a mais Ou que existem Outras e outras Hipóteses Em situações Singulares Que não estão Contidas na lei E por isso A lei não é Inmutável Nem é Absolutamente Estável Porque ela é dinâmica Isso é uma coisa Que vai se experimentar Que se vai traduzir Talvez você possa Fazer isso De uma maneira Gráfica Que através Desse processo Gráfico Que se utiliza Em computação E ajude Talvez não Agora o que é importante É verificar o que Se todas as questões Que até então Apareceram Elas estão esclarecidas E se há uma lógica Interna No que está escrito Porque o que é mais Difícil na análise De um estatuto Na análise De um documento De análise De um processo Dessa natureza É a lógica interna Para que não haja Contradição Mas este papel Não somos nós Que fazemos não É outra gente Se nós estamos Esperando fazer aquilo Que essa outra Gente faz A gente está Perdendo tempo No meu ponto de vista Me perdoe Se disse qualquer bobeira Obrigado O Zé Luiz Nunca deu bobagem Sempre nos dá uma aula Mas o que Acho que eu tenho Que voltar ao tema Eu penso que Simão Talvez não tenha Compreendido Que não foi sobre isso Que esse dispositivo Tratou Nem foi sobre O que você levantou Que Cláudia Tinha considerado Por isso eu tenho Que ir por partes Na abordagem Começando pela última De fato Zé Luiz Você foi Perfeito Porque a gente tem Que fazer aquilo Que a lei Nos determina Que faça Nós estamos fazendo assim Não é porque Queremos fazer assim O artigo 30 Da lei 8666 Lei de situações É transparente Define que é assim Quer dizer Para certificar Uma atividade técnica Que gere Capacidade técnica Para fins De licitações Você tem que registrar Um atestado Fornecido Pela pessoa jurídica Contratante O conselho Não fornece O atestado O conselho Registra o atestado O que nós temos Discutido aqui Espero que em breve Isso se realize É o conselho Ajudar Montar Possíveis Possíveis Modelos Que possam Facilmente Fazer com que A pessoa jurídica Contratante Se utilize dele Conclua E aí sim Assine Mas não é Oficialmente Formalmente Tem que ser Um atestado Fornecido Pela pessoa jurídica Contratante Senão não vale Senão o licitante Não aceita Por mais boa vontade Que o conselho tenha Não é isso que a lei determina Agora Quando a gente mudar a lei Espero que mude logo Aí faremos assim Infelizmente É o limite da lei O que nós podemos fazer aqui Não é inovar além da lei E além da lei Nós temos que fazer o que a lei determina E tentar simplificar os processos Para melhor atender os colégios Daí que Os caminhos que estão sendo propostos aí Representam uma simplificação imensa Em relação ao que está reglamentado aqui Que já é uma simplificação muito grande Em relação ao que está reglamentado no CREA Então Em relação a isso Eu não vejo como Deixar de estabelecer essa condição O que o caldo vai realizar É um atestado Que é emitido pela pessoa jurídica contratante E nós podemos ajudar nisso E é o que pretendemos fazer Nesse caso em particular O que a gente está tratando Que o Paulo levantou Foi Somente para aqueles casos Em que A pessoa jurídica contratante Que é quem tem que emitir O atestado Emita para si mesma Compreendeu? Então ele é ao mesmo tempo Contratante e contratado Fornecedor e beneficiário do documento Então Para estabelecer alguma segurança Na veracidade desse atestado Que se peça Que Haja algum tipo de comprovação Por um documento público Então assim Isso daí a lei não determina Isso aí a comissão está propondo Para a segurança do sistema Se o conselho Se o plenário entender Que é Exagerado Que é um preciosismo Que pode ser dispensado Não tem problema Eu aceito retirar Acho que ajuda Na segurança Porque você Coloca um agente externo Nessa relação Daquele que Paga e recebe ao mesmo tempo Que fornece É beneficiário Então esse agente público Pode ser um Um alvará de prefeitura Pode ser um documento de cartório Quer dizer Um documento público Que diz Houve de fato essa atividade Aquela licitação Aconteceu baseada Em comprovada Atividade realizada É só nesse sentido Mas Está com plenário Simão Na verdade Eu estou entendendo Que o assunto Que eu vou fazer aqui Era para demonstrar Contra a lei Se a lei é lei Se a lei é lei Mas que todos os processos Que nós tivermos Que a gente tem que Para ele E que a gente tem que A gente tem que Facilitar Mais e mais A atividade lá Não é um bom Não é um bom Isso aí A atividade Que não está A atividade De não ser A atividade E lá na ponta A gente pode A gente vai 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 Mas está aqui, você leu, se você leu, você vê que em todas as sessões tem a referência a essa educação digital. Todas elas. Agora, de toda maneira, em função do que o professor Zé Luiz citou, o colega Francisco, etc., tem duas ações que estão em curso, tratando disso também, que são mais ousadas. Quer dizer, uma é mudar a lei, fazer um ajuste na lei. Nós já tínhamos discutido isso, acho que no início do ano passado, numa intervenção do colega Paulo Saad, numa discussão similar a essa, essa dependência que você está citando, às vezes até de um leigo, ou de uma pessoa que fica desconfiada, por que eu tenho que te dar essa? E não dá. Então, temos que procurar um ajuste na lei 8666, que é a discussão que está em curso, e a tecnologia, quer dizer, prosseguirmos no estudo para o projeto Etos, porque aí você coloca dentro do conselho o projeto, quer dizer, não precisa ninguém dizer que você fez o projeto, o projeto está lá inteiro, você mesmo está atestando que fez o trabalho, e colocando o trabalho lá, que é a prova de que você realizou o trabalho corretamente. Então, são duas ações paralelas, mas que não são imediatas, mas ambas estão em curso. Colega Napoleão. Depois o colega Celso. Esse assunto, ele diz respeito à concorrência em licitações. Então, na verdade, é uma obrigação do conselho garantir o direito à participação em licitações, através dessas certidões que elas são exigidas pela lei, não é? Agora, não significa dizer que o profissional ou interessado à pessoa jurídica só busca essas certidões quando precisar de uma determinada licitação. Isso pode ser feito com antecedência, eu conheço colegas assim que têm verdadeiras coleções imensas dessas certidões, e já se preparam, eu conheço um colega que todos aqui conhecem também, lá do Ceará, que ele é conhecido como o rei das certidões, ele tem todas, né? E ele tem toda aquela preocupação de manter esse acervo dele. Muito bem. Agora, essa questão que é colocada é o seguinte, o que é a certidão? É um atestado que o conselho está dando que aquele serviço foi realizado. Ora, esse serviço, principalmente quando é projeto, ele é um objeto, ele existe. Então, esse projeto ETOS, que está aí em pauta, como estratégia do conselho, ele é fundamental para duas coisas. Primeiro, para você ter a garantia de um acervo, né? De registro de autoria, garantir o direito autoral e ter realmente todo o seu trabalho de projeto, projeto acervado, está lá, né? E outra, exatamente essa. É porque a partir do momento que eu tiver, né? Esse objeto registrado e guardado sob a guarda do conselho, Então, o conselho tem toda a garantia e segurança de atestar que o trabalho foi feito. Aí não precisará mais de um documento de um outro ente público, né? Para comprovar nesse caso específico. Então, quer dizer, quando isso acontecer, logicamente essa resolução pode ser alterada. E aí eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo, né? E garantir, o conselho vai garantir que realmente o objeto, o objeto que foi registrado, de fato, existe. Porque vai estar sob a guarda do próprio conselho. E isso vai ser um grande salto no desempenho da nossa atividade profissional no país. É isso. Obrigado. É o colega Júlio, né? Colega Celso. Senhor presidente, eu recentemente participei de uma concorrência no qual exigia todos esses documentos. Quero dizer que era uma coisa terrível. É um negócio fora do comum. Então, eu deixei de apresentar um documento, de 72 mil metros quadrados construído, que foi reconhecido pelo Estado, pelas cidades, foram em várias cidades. Enfim, era um negócio que todo mundo sabia e sabe. Antigamente, nas concorrências, nós apresentávamos, no final dela, uma declaração que nós responderíamos sobre qualquer pena em qualquer local ou cartório ou justiça sobre as declarações ali postadas. Ora, o meu diploma já é um documento que me dá condições de sobra para fazer qualquer projeto. mas, quando eu digo alguma coisa, a minha palavra fica duvidosa, porque nós temos profissionais que usam e abusam. Bom, mas no momento que eu tenho uma declaração dessa, e depois de concorrido, vão atrás e vão verificar se o cara fez ou não fez. eu tenho tempo, mas eu deixar de apresentar um documento de 72 mil metros quadrados e que eu ganharia seguramente a concorrência, não consegui. E perdi. E perdi. Então, eu acho meio complicado, até agora não estou entendendo essa coisa muito complexa. houve a concorrência. O cara declarou isso e disse que ele responde em qualquer forma. Ora, se o contratante duvidar de qualquer coisa daquela, ele está apto a processar o arquiteto que usou de má fé. E aí, então, ele é processado na justiça comum e pelo CAL também. Eu vejo dessa forma. simplificando, sem ter discutido mais longamente sobre isso. É o que eu queria dizer. Obrigado. Eu devolvo aqui para o Francisco algum comentário aí, Francisco, sobre... Eu imagino que a discussão tenha sido muito positiva, foi uma oportunidade para dirimir dúvidas, mas, sobretudo, para compreender que o objetivo desse dispositivo é atender ao que determina a Lei 8666, porque, de outra forma, aí sim o colega correria o risco de ser desclassificado do certame se apresentasse documentos em desconformidade com o que a própria lei determina. Então, o que nós estamos fazendo é fazer com que o Conselho cumpra o seu papel de registrar o atestado e fornecer a certidão que o arquiteto necessita. Penso que está explicado, a comissão não tem outro posicionamento a não ser manter o que está posto na redação que se encontra na tela. Agora, parece que o Celso quer mais uma vez falar hoje. O colega Napoleão também está... Apenas sobre essa questão que eu não havia finalizado, senhor presidente. Eu quero aqui afirmar o seguinte, a verdade é escatológica. Ou seja, a verdade se transforma de acordo com a ciência e a evolução da ciência e da tecnologia. Antigamente, eu dizia que saía de Cuxim para Campo Grande em dois dias e eu estava mentindo. Hoje eu passo em duas horas e meia. Então, tem que mudar. A lei também é escatológica. Ou ela se transforma diante, ela se curva diante da ciência e da tecnologia, de todas as ciências conhecidas. Então, não podemos dizer que a 8666 falou e está falada. Se temos que discutir essa lei, vamos discutir, por que não? Obrigado. Celso, desculpe, escatologia, em que sentido? Ah, está certo. Está ok. Obrigado. Colega Napoleão. Estava aqui refletindo, depois rapidamente aqui com o Haroldo, a respeito de uma hipótese também, sabe, Chico? É o seguinte, considerando que o fiscal, o fiscal do conselho, os nossos fiscais dos conselhos estaduais, ele é um funcionário concursado, inclusive, tem fé pública porque ele fiscaliza, será que esse fiscal, ele não poderia também ser, digamos assim, o atestador da existência desse trabalho, nesse caso específico? Será que o reconhecimento por um fiscal do conselho, que aquele trabalho foi realizado, conforme declara o declarante interessado? Se esse fiscal atesta isso, esse atestado do fiscal, do KUBR, ou, desculpa, do KUF, ele não teria a fé pública que garantiria, digamos assim, que de fato isso foi realizado? E aí o conselho teria garantia e segurança de dar a CATE requerida? Não é? Quer dizer, tanto em casos de obra, quanto em casos de atividades projetuais. eu acho que o fiscal tem essa função e teria uma garantia à sociedade, porque ele tem a fé pública. É isso que eu coloco como hipótese. Como hipótese, pode haver até a supressão do parágrafo. Como eu disse, a lei não determina isso. A comissão é que preocupada com o risco de excesso, e nós temos motivos para isso, nós sabemos que no Brasil são inúmeros os casos em que as licitações são objeto de fraude. Então, a comissão está propondo que se insira um dispositivo que aumente a segurança do processo. Mas, repito, é algo que compete a nós decidirmos. Com relação a um atestado, na verdade, não seria um atestado, para não confundir Napoleão, atestado aí para fim dessa resolução é aquele documento, é sempre o documento fornecido pelo contratante de pessoa jurídica. No caso aí, o que nós estamos referindo é um documento comprobatório, que não é o atestado, é outro documento que determina que aquilo que está no atestado que foi fornecido para alguém, para si mesmo, de fato, corresponde à realidade. Esse documento público poderia ser dado pelo fiscal do CAL? Talvez. Agora, eu acho aí que tem algumas questões preocupantes. Primeiro, essa é uma reserva de ação que compete à diligência. Ou seja, quando o setor que analisa, que é o CAL, o F, está fazendo análise do processo e surge qualquer dúvida que demanda uma diligência, é essa a diligência. Então, se fica já ao encargo do CAL fazer isso daí, então, coloca sobre o CAL a responsabilidade de comprovar algo. Na verdade, não é do CAL, a responsabilidade é do interessado. Então, como eu disse, para mim, me parece até preferível suprimir o dispositivo do que lançar sobre o CAL esse tipo de demanda, porque o CAL tem outras e me parece frágil ser o próprio fiscal do CAL a comprovar o documento de interesse de um determinado arquiteto que está pedindo o registro de um atestado que ele mesmo forneceu. mas, assim, a opinião final, Aron, para não parecer que está uma dúvida, eu preferiria manter como está, ainda que entenda que o plenário é soberano e vai decidir. Se não há uma proposta para ser redigida e apreciada pelo plenário, seguimos adiante. Se por acaso surgir alguma proposta, retornaríamos. pode ser assim? Mas, de toda maneira, é interessante a gente observar que, quando se começa a olhar um pouco de fora, e aí, com a visão de buscar essas alternativas e conhecendo a profissão, a gente vê que há algumas brechas a serem preenchidas. que, de qualquer maneira, nós estamos anotando a Secretaria da Mesa também, toda reunião plenária tem anotado essas recomendações para serem encaminhadas às comissões do mérito, para que voltem à reflexão. Nesse caso, a gente vê, antes, a questão das resoluções sobre taxas e prazos, e agora, essa questão do projeto Etos, e um atestamento pelo próprio Cal para fim de... Não só da Cate para si próprio, da Cate A para qualquer um. É algo que nos persegue, como eu falei, desde o início do ano passado. O Paulo Saad deve se lembrar dessa discussão que nós tivemos aqui sobre isso. Então, se não conseguimos chegar em algo seguro ainda, mas eu acho que tem que ficar na nossa pauta para buscar uma solução. Se não tivermos hoje, vamos seguir adiante para vencer pelo menos esse desafio que está posto na tela. Então, fica assim, se alguém tiver uma sugestão, voltamos no assunto. Colega Laércio, no parágrafo 4º. Na realidade, a minha dúvida com relação ao parágrafo 4º é o inciso 2º. Que diz, então, toda documentação apresentada em língua estrangeira deverá ser legalizada pela autoridade consular brasileira no país de origem. O que estou achando que está estranho, que está arranhando aqui na minha cabeça aqui, é a palavra legalizada. Porque, na realidade, eu acho que a autoridade consular, ela não legaliza o documento. Eu tenho a impressão que ela faz algum tipo de validação dizendo que aquele documento é um documento correto e tal. Então, eu não sei se a palavra, a minha pessoa que está arranhando mesmo é a expressão legalizada, porque não sei se atividade, digo com sinceridade, não sei se a atividade mesmo da autoridade consular é legalizar documentos. autenticar, talvez seja a expressão, porque legalizar é dizer assim, olha, isso aqui é legal, mas se tem uma autoridade que expediu um documento no país, vamos dizer, na Alemanha, na Itália, ele é legal lá para a Itália. Então, eu diria que talvez, acho que talvez essa expressão autenticar seja talvez mais adequada, validada, enfim. Ok, essa é uma terminologia que vem sendo utilizada já talvez desde 2012, 2013, para fins de validar, utilizando a expressão, documentos em língua estrangeira, emitidos em língua estrangeira, que é também utilizada na lei, acho que na lei LDB, quando trata de revalidação de diplomas. LDB, não é, Geraldine, que tem um dispositivo sobre isso? É a expressão usual. Eu não sei se o doutor Medeiros está aqui para que ele se manifeste, se essa expressão conviria substituir. Ali no inciso 2 do parágrafo 4, Medeiros, onde tem a documentação em língua estrangeira, está escrito ser legalizada pela autoridade consular brasileira no país de origem. O colega Laércio não está muito convencido da propriedade da expressão legalizada, ele prefere autenticada ou validada, o que é que você poderia nos dizer diante disso? Perfeito. Perfeito. Tudo bem, Laércio? Tem coisa que realmente arranha. A ideia é que... Veste arranhando, mas é o que é... Seguro juridicamente, então, a gente... É mais apropriado manter, não é? Não, sem problema, sem problema. Então, vamos lá. Como está fresco ainda, em vez de a gente ir até o fim e depois voltarmos, e como o colega Francisco disse que caso o plenário ele não teria oposição, caso o plenário quisesse discutir a supressão do parágrafo terceiro, o colega Napoleão quer propor a supressão. Por favor, Napoleão. Você atender? Claro, lógico. Atendendo até, ouvindo a sugestão do colega Francisco até, não é? Então, eu comecei a refletir sobre esse assunto e me parece que esse parágrafo terceiro, ele estabelece a hipótese da necessidade do declarante comprovar que está falando a verdade. Ou seja, comprovar que é honesto. Na verdade, ninguém é obrigado a provar que é honesto. Todos são honestos perante a lei até que se prove o contrário. Então, se houver alguma suspeição, quer dizer, é preciso então juntar provas e se fazer a denúncia. Então, nesse caso, me parece que é um zelo que está colocado aí, é evidente que é um zelo, mas de certa forma podia ser suprimido esse parágrafo, em virtude dessa falta de necessidade de comprovar a veracidade das afirmações. Quer dizer, porque a princípio a pessoa que declara, pessoa física ou jurídica, no caso, parte do pressuposto da lei de que ela está falando a verdade. Então, acho que sem prejuízo da resolução, a supressão, essa recomendação que o próprio colega Francisco já colocou como uma possibilidade, eu acho que seria mais adequada nesse nosso debate. Então, proponho a supressão desse parágrafo. Certo. Algum colega quer defender a não supressão, a manutenção desse parágrafo? Nenhum dos colegas? Então, eu vou submeter a votação do plenário. os que concordarem com a supressão do parágrafo terceiro permaneçam como estão. Os que forem pela manutenção, por favor, se manifestem levantando o braço. Pela manutenção. Um, dois, três, quatro, vamos lá, de novo, deixa eu vir de lá para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove votos pela manutenção. Bom, então, eu vou ter que pedir que se manifestem os que votam pela supressão, se manifestem também levantando o braço. Pela supressão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, abstenções, abstenções, duas abstenções. Então, duas, aonde? Ah, sim, professor Zé Luiz, eu não vi, desculpe. Então, supressão. Vamos adiante, o parágrafo quarto, já passamos. O artigo 21, inciso primeiro e segundo, colega Laércio. artigo 21, artigo 21, colega Laércio, inciso primeiro, não é? Era só uma, uma questão aqui, só de redação, coisa, coisa simples e tal. Porque ele diz, sem prejuízo das sanções disciplinares, de inventamento, que a mesma CATE, a deverá ser anulada, se for constatada que, são inverídicas informações constantes, dos RRT. A minha dúvida aqui, era no seguinte sentido, vamos imaginar que ele tenha lá, dez RRTs, e uma delas esteja com problema. Então, no plural, é, no plural, aqui está dizendo, que 12 RRTs, os dez teriam que ter problemas para ser anulado e tal. Eu acho que, acredito que, nós temos que tirar o plural, porque se uma das dez estiver com problema, acho que anula toda a CATE. Então, a minha questão era aqui, fazer uma redação que tirasse o plural, de ser todas elas com problemas e tal. Você está propondo que, em vez de constância, 12 RRT, constância DRRT. DRRT. Defeito. DRRT. No singular. Tudo bem. Certo. Vamos adiante. O artigo 23º, parágrafo 4º, colega Laércio também. 23, parágrafo 4º. Não, era só uma questão de compatibilizar, aqui na hora da leitura, a vinculação do inciso 8º do artigo 23, que lhe fala das atribuições. aliás, o inciso 9º fala, atribuições profissionais do arquiteto urbanista. Quer dizer, a CRQPFF, viu, Claudinha? Veja que sigla, que bacana. Conterá as seguintes informações. Inciso 9º, atribuições profissionais do arquiteto urbanista. Aí, este parágrafo diz, no campo destinado às informações de que trata o inciso 6º, atribuições profissionais do capítulo 6º. Oitavo, não é? Oitavo. Espera só um pouquinho. Era oitavo. Era oitavo. É, foi muito bem explicado. É justamente isso. Em algum momento, nós ampliamos a quantidade de incisos, e na hora de fazer a remissão, eventualmente escapa, nem eu percebi, nem o Cláudio percebeu. De fato, não é o nono, é o oitavo. Oitavo, justamente isso, é só para essa observação. Aí, fica caracterizado que ele leu com muita atenção e anotou o inciso. Parabéns. É, diria que a leitura foi muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem compreendida. Muito bem compreendida e prestei atenção à leitura. Vai, sua vez agora, devolve. Não, como sempre, como sempre, como sempre, atento. Então, vamos lá, vamos adiante. Artigo 30, colega Fernando Costa. O profissional ou pessoa jurídica com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado, ele tem acesso ao CICAL? Porque ele vai ter que solicitar no CICAL. Desculpa. O artigo 30, ele trata da CND, deverá ser solicitado por meio de requerimento específico disponível no CICAL. Só que a minha dúvida é se a pessoa jurídica ou profissional que está com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado, que é o caso da CND, se ele vai ter acesso ao CICAL para fazer essa solicitação? Ou se isso vai ser fora do... Com licença de senha? Entendi. Entendi. Muito apropriado. Eu esperava mesmo que essa pergunta surgisse. Essa pergunta não é esse questionamento. Que é um questionamento. Fernando Costa também, sempre muito atento. as questões. Veja, a ideia foi justamente seguir na linha da otimização dos processos. Ao máximo, evitando que se dirija ao conselho, que se faça encaminhamento de documentos em meio físico. Então, assim, a nossa inspiração foi o que já está posto naquele aplicativo da tabela de honorários, em que há um campo em que o leigo, o não arquiteto, ele pode fazer uma simulação dos valores dos honorários profissionais. Então, ele não consegue ter um acesso pleno às funcionalidades, mas ele consegue simular, até para verificar se aquilo que o arquiteto está propondo com o valor de honorários é compatível com o que a tabela estabelece. estabelece. Então, desse mesmo modo, a nossa ideia é que, no SICAL, não no ambiente profissional, que veja que não foi citado aí, no ambiente profissional do SICAL, que é a expressão usada nos demais produtivos. Mas, dentro do SICAL, haja um campo que possa ser acessado por um, por alguém que não esteja com registro ativo, que nesse campo seja permitido a ele solicitar o CND. Porque o CND apenas define que ele não tem débito. Ele não está em atividade. Mas, ele não deixou um débito ali. Então, me parece que não haveria nenhum problema mais significativo de segurança do sistema, porque só daria a ele a oportunidade de consultar e solicitar esse documento. Não foi claro? Poderia colocar ele fora do ambiente do arquiteto? Poderia, Haroldo. De qualquer maneira, a terminologia, como eu falei para a Fernanda, que é até utilizada, nas outras certidões, é assim. Deverá ser solicitada por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do SICAL. Aí é um ambiente. Isso aí não é no ambiente profissional do SICAL. É outro ambiente do SICAL. Entendeu? Então, separa a terminologia utilizada nos demais dispositivos. Não precisa deixar claro aí, então. Bom, mas, de qualquer maneira, é bom anotar. A assessoria, principalmente, a memória, para não ficar como uma pegadinha. A gente dialogado com o pessoal da área técnica. que as pessoas mudam, mas, de alguma maneira, é bom ficar registrado isso, para quando for fazer os formulários que constam dessa resolução, que não se cometa, não se deixe uma pegadinha. Vamos lá. colega Cláudia, no artigo 32. Artigo 32, a questão do prazo, a validade das certidões é sempre 180 dias. Eu sugiro que seja 12 meses. Bem, novamente, digo, é o plenário que vai decidir. Quando elaboramos a primeira resolução, a 24, nós discutimos aqui a conveniência de estabelecer 90 dias, que é um prazo bastante usual nas repartições públicas, e houve quem propusesse um ano. Nós argumentamos naquela ocasião que a certidão de registração, a que atesta a inexistência de débito, ela inclui a inexistência de anuidade, de taxas e de multas. Então, se nós concedermos uma certidão com validade de um ano, nós corremos o risco de, em um ano, no prazo de um ano, que é um prazo significativo, entre a emissão da certidão e a decorrência de um ano, o arquiteto ser objeto de uma multa ou do não recolhimento de uma taxa que o deixará em uma condição de inadimplência. Então, ele estaria em uma condição incompatível com a certidão que o CAL forneceu. E o CAL não teria como caçar essa certidão porque, automaticamente, isso não é informado. Ela foi utilizada, ela terá sido utilizada, ela terá sido entregue aos órgãos. A nossa preocupação é que não demore tanto, não haja um hiato tão largo entre a emissão da certidão e a possibilidade da condição que gerou a certidão venha a se perder. Então, nos pareceu que 180 dias era um prazo razoável, uma vez que atendia, em parte, as demandas que nos tem chegado de alargar o prazo. Então, de 90 para 180, duplica esse prazo, sem os riscos que um prazo de um ano traria. Eu, no meu conhecimento, não é usual o prazo de um ano para validade de certidões. Mas, reitero, o plenário é soberano e vai decidir conforme entender melhor. Alguma proposta, Cláudia? Vou fazer a defesa de 12 meses que eu acho que não prejudica a servo. Funciona bem. Até porque os prazos de tramitação desse processo são longos, às vezes. E, em relação a certidões que são automáticas, você dá uma celeridade para o uso dessa certidão por mais tempo. Isso não prejudica em nada a atividade do conselho. Pelo contrário, beneficia o exercício profissional? Cláudia, acervo é por tempo indeterminado. Se é dono de acervo, vale por tempo indeterminado. Que são certidões de registro, quitação de pessoa física e jurídica. A gente não registra por um ano? A gente não paga anuidade, a quitação da nossa anuidade por um ano? Mas ela não atesta só a anuidade, é também taxas e multas. Pois é, mas você pode dar essa coisa e, no outro ano, você pedir para revalidar, você está dando 180 dias. Você não pode dar um ano? Não sei, não vejo problema nisso. Pelas razões que já expus, a comissão defende a manutenção de 180 dias. Então, acho que tem duas posições que o plenário deve decidir a respeito delas. Mantenha a proposta então de 12 meses, não é, Cláudia? Então, vamos fazer uma consulta. Os colegas entenderam a discussão, a diferença de raciocínios. Temos uma proposta da comissão de 180 dias de validade para aqueles casos ali de registro e equitação de pessoas físicas jurídicas. Eu sei que tem regime de votação, gostaria de ouvir o coordenador da comissão de finanças, já que o assunto finanças foi colocado aí. Então, se os colegas estiverem todos compreendendo com o colega Laís? É só fechando o assunto, eu acho assim, é uma coisa muito burocrática, muito demorada para ser expedida, para ter uma validade tão curta. Então, eu acredito que realmente não tem sentido se expedir a cada seis meses com todo esse trabalho que é levantar toda essa documentação. Eu sou a favorável de um ano também. Colega Napoleão. todos prestaram atenção? Ótimo. Eu queria então me manifestar favorável à proposta da comissão, porque essas certidões aí diz respeito à quitação e a pessoa está realmente sem nenhuma dívida em relação ao conselho. Isso é uma afirmação do conselho, uma garantia que o conselho está oferecendo a quem pediu essa informação a este profissional ou a esta empresa. E, logicamente, como existe na nossa atividade a questão das multas, das taxas, das obrigações que acontecem no cotidiano, quer dizer, essa mesma empresa pode, a partir de seis meses depois que tem essa certidão, estar inadimplente com o conselho. Então, o conselho tem que dar uma notícia, uma informação que tenha a veracidade. Então, a veracidade só pode ser feita se verificada neste período, se esta instituição jurídica ou pessoa física manteve a sua adiplência. Então, em virtude dessas possibilidades de multas e taxas e coisas que são cobradas no cotidiano, quer dizer, o prazo de um ano é muito extenso para o conselho ter a certeza de que aquela certidão ainda é verdadeira. Então, trata-se de dizer a verdade. Esse é o problema do conselho. Então, nós temos que assegurar. Então, 180 dias dá uma garantia melhor de que essas informações permanecerão ainda válidas. Então, eu queria defender desse ponto de vista a opinião da comissão. não, não pode, vamos lá, colega Simão, depois colega Nonato, depois colega Fernando. não, não pode dar uma garantia. Não pode dar um parcelamento. Então, além de um parcelamento, só os representantes já não podem dar nada. Eu posso atrasar o parcelamento? Não pode. Eu posso ter um parcelamento sem uma intervenção que não paga a volta. Então, na data de um parcelamento de um parcelamento, me parece que não, a doce empequenta não assegura que a doce empequenta ou não iria com a doce. Tem uma intervenção ou não, a doce empequenta ou não, ou não. E essa intervenção empequenta empequenta na burocracia Obrigado. Então, você está dando uma oportunidade boa para contribuir um pouco mais para a compreensão dos colegas. Primeiro, é importante chamar a atenção para a seriedade do que significa certificar. A certidão é o documento resultante do ato de certificar. Certificar é diferente de declarar. Certificar significa que você tem informação documentada de que uma situação existe, de que uma situação está posta. Então, não apenas eu digo que aquilo acontece, mas eu tenho documentos, eu tenho elementos que me afirmem, que me fundamentem daquilo que eu estou dizendo. Portanto, o que Napoleão levantou é importantíssimo. É grave, é sério certificar. Se a instituição, se o CAL, certifica que o arquiteto está de implante, e ele não está, está havendo incompatibilidade entre a situação real e a situação certificada. É importante também que nós temos a consciência de que nos cabe tentar ser generosos, compreensíveis, simplificar as vidas profissionais. A comissão não gosta da pecha de mal, de ruimzinha, de burocrática, definitivamente não. A comissão quer também atender, mas temos uma responsabilidade, isso aqui é um algo público. A gente não pode, definitivamente, por um ato de vontade, por um voluntarismo, a gente cair no risco de fornecer documentos que têm finalidade, que têm uso e que não condizem com a realidade. É assim que funciona com a Receita Federal, com as Receitas de Finanças dos Estados, dando validade, geralmente, de 30 a 90 dias nas suas certidões. Então, quando o CAL, inicialmente, foi ao máximo, que é o 90, 90 dias é o máximo do usual. E agora, acolhe, por demandas, por inúmeras demandas estaduais, duplicar isso para 180, a comissão chega no limite do que considera razoável. Estender para um ano é altamente temerário, porque vai significar uma certificação de algo que, de fato, não acontece. Então, eu já estou terminando, eu vou ser inscrito de novo. Então, é uma oportunidade que nós temos de afiançar algo sobre o que, efetivamente, nós temos documentação para comprovar. Então, é também uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa ação. Nossa ação de defesa dos arquitetos, de busca de simplificação das coisas dos arquitetos, mas, na mesma maneira, como nós não devemos e não fomos na linha de cair na tentação do próprio CAL, fornecer o atestado por um serviço prestado, porque a lei não prevê assim, que também o CAL cuide de não fornecer certidões por prazo tão largo, que vai cair em compatibilidade com a realidade. Então, vamos lá. Pela ordem, nós temos inscritos os colegas Nonato, Fernando, Anderson, Simão, você quer voltar? Pode ser, na sequência. Pode ser? Pode ser? Um ano. Agora, na eleição... O Simão está querendo dizer que, vamos dizer, pelo sistema, o sistema pode dizer, vamos dizer, pode dizer quando haver, a não ser se houver uma dívida de RRT, alguma coisa assim, no caso de... Agora, presidente, agora na eleição nós tivemos esse caso, colegas que tinham parcelado as anuidades e estavam adimplentes. Basta ter feito um acerto de parcelamento, ainda que não tenha terminado. Ele não é inadimplente, é qualquer prestação que se faça em qualquer tipo de concessionária. Se a gente tem dez prestações para pagar e na terceira nos perguntar se nós estamos pagando, se nós estamos em dia, é claro que nós estamos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos pela ordem, então. Eu tenho a impressão que o assunto é... que a intervenção é outra ali, né? Colega Nonato, depois o colega Fernando. Eu queria manifestar pela manutenção da comissão, mesmo porque todos os documentos e certidões negativas que você utiliza, não há licitação ou para comprovação, todas elas têm um prazo bem resumido. No máximo, no máximo, de 90 dias, quanto os maiores, de 180 dias, no máximo, né? Então, por que nós vamos mudar, fazer alguma coisa que vai além desse prazo? Mesmo porque, numa preredação de uma licitação, se você colocar os documentos todos alinhados, facilita até para você ter um controle dessa documentação. Então, eu sou pela manutenção, mesmo porque todos os outros documentos têm um prazo, o de INSS, no máximo, no máximo, se não me engano, é 90 dias, os estaduais, os municipais, no máximo, 180 dias, né? Das dias, 90 dias. Então, eu vejo que não temos por que passar por um ano, é muito tempo, é muito tempo, isso acontece muita coisa no ambiente corporativo, que pode prejudicar o arquiteto em si com essa dilatação de prazo. Obrigado, Donato. Colega Anderson. Eu vou na linha do colega Donato. O relator está corretíssimo nessa posição. Trata-se de um atestado que o Conselho dá com relação à situação fiscal que os profissionais e as empresas jurídicas têm dentro do Conselho. Eu já estou achando 180 demais. A nossa atividade é cotidiana. Os RRT são tirados mensalmente em vários escritórios no Brasil, em várias empresas. Participam mensalmente de licitações. Acho temerário que o Conselho ateste certidões acima do que o estabelecido aí, admitido pela comissão, que eu, na minha opinião, já estou achando demais. Eu sou pela manutenção do texto. Perfeito. Bom, o colega Gislaine, na parte já, é porque eu tinha me inscrito aqui. Então, vamos lá. Então, não temos mais inscritos. Eu pergunto para a colega Cláudia, se, ouvidas os esclarecimentos, as manutenções, os esclarecimentos. O colega Simão, se mantém a proposta de ampliação para o ano? Olha só, a competência de legislar sobre taxas, multas e arrecadação do CAU é da Comissão de Planejamento de Finanças. Ouvido o coordenador da Comissão de Planejamento de Finanças, que não pôs obce à ação, eu mantenho a proposta. É só um ajuste, Cláudia. Na verdade, essa matéria não é sobre valores de taxas, é uma matéria de exercício profissional, de certidões. Não fosse assim, a Comissão teria sido originária da Comissão de Planejamento de Finanças. Eu acolho com muito boa vontade as reflexões de Simões Sur. Mas é só para deixar claro que isso é uma matéria, afeta a CEP. Tanto que a CEP traz aqui ao plenário. Somente isso. Bem, eu perco. Esclarecimento com relação a uma fala do relator que eu não entendi. A proposta inicial era de 90 dias? E por que virou 180? A resolução atual, que é a 24, ela estabeleceu a validade dessas certidões de 90 dias, porque é a regra. A 90 dias é o máximo, o mais comum dos casos. Porém, desde que foi editada, tem havido demandas de diversas origens para ampliar esse prazo. A gente tem respondido que, quando fosse o momento de atualizar a resolução, analisaria essa possibilidade. Então, não é algo que tenha sido, digamos assim, uma proposta original da comissão, mas uma forma de atender o que tem sido solicitado. E essas demandas vêm de onde, conselheiro? Estados, geralmente de Estados. Existem muitas demandas que chegam na CEP, assim, cotidianamente. Então, a gente vai classificando, vai sistematizando, e vai organizando por temas, na medida em que chega o momento de atuar, normatizando aqueles temas, a gente trata. Então, essa é a situação. Concordo inteiramente com você. O meu conforto seria manter, de fato, os 90 dias. Mas, num gesto de acolhimento das demandas que chegam, a gente está admitindo chegar aos 180 dias. Obrigado. Bem, então vamos lá. Vamos tentar vencer esse ponto. Eu creio que todos estão esclarecidos dos argumentos de parte a parte. Um por 180 dias, mantendo o que está na proposta da comissão, e outro por um ano, por 12 meses. Então, se todos estão bem informados, eu vou fazer a consulta rápida. Então, os que forem a favor da ampliação desse prazo para 12 meses, para 12 meses, por favor, se manifestem levantando o braço. Então, vamos lá. Um, dois, três. Os que são a favor da... Muito obrigado. Os que são a favor da manutenção do texto como apresentado, 180 dias, por favor, se manifestem levantando o braço. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Abstenções? Uma abstenção. Então, fica mantido o texto como no original. Vamos adiante? Acho que só temos mais um... Acho que esse era o último destaque. Eu tinha uma pergunta só, um esclarecimento aqui. É no artigo 35. A responsabilidade pela análise da emissão da CATIA, bem como a correspondente à arrecadação, será. Aí vem explicando aqui. Naturalmente, a correspondente à arrecadação está se referindo aos 80%, não à arrecadação total. Exatamente. É porque a lei determina que os recursos são repartidos em conformidade com o que ela própria determina. Então, está. De qualquer maneira, fica o registro em ata, que é essa compreensão, para evitar uma discussão muito prolongada, por entendimentos diversos, que às vezes acontecem. Bem, já está concluído aqui. Eu pergunto ao plenário se há alguma observação a mais, algum ponto a mais a levantar sobre a resolução. Se não houver, vou devolver aqui ao colega Francisco e entraremos em regime de votação na sequência. Alguma observação do plenário? Alguma observação da comissão? Não, Herudo, eu acho que depois da votação poderia fazer uma reflexão final, mas agora não. Então, vamos lá. Os colegas, então, estão bem informados sobre a matéria, sobre o texto que foi aqui debatido. Se tiverem informados, entraremos em regime de votação. Os que acompanharem o texto com os ajustes que foram feitos, votam sim. E, ao contrário, não abstenção. Em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Ausente. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sergipe? Sim. São Paulo? São Paulo? Ausente. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Ausente. Registrando que a ausência do colega do Amazonas se deve à sua participação na Comissão Eleitoral Nacional que está reunido nesse momento. Então, foi aprovado pela unanimidade. Eu devolvo aqui para o colega Francisco, para as considerações que solicitou. Bem, colegas, ao agradecer pela compreensão e apoio na aprovação dessa norma, eu gostaria de reiterar que ela é a outra parte da Resolução 91 de RRT. Uma não teria sentido sem a outra. Com isso, nós podemos dizer que concluímos o ano de 2014 com revisões importantes e normas originárias da CEP que dizem respeito ao cotidiano dos arquitetos. Talvez RRT e certidão sejam aquelas coisas que o arquiteto mais usa no seu dia a dia. Então, a Comissão se sente muito feliz de chegar a esse momento com a norma aprovada. Peço que a equipe técnica, que tem feito sempre todo esforço para cumprir, dentro do prazo previsto, todas as aplicações da norma, mais uma vez certamente fará isso. De tal modo que, a partir de março, o processo de registro de RRT de certidões, será muito facilitado. E, certamente, a Comissão de Exercício Profissional, que foi instalada em janeiro, vai conseguir, juntamente com a equipe técnica, elaborar as propostas de formulário que vão ao encontro do espírito dessas duas normas. Certamente o plenário vai poder contribuir muito nesse processo. E aí sim, é mais um passo, um passo muito largo nessa caminhada que é a regulamentação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, colega Francisco, e cumprimento a Comissão de Exercício Profissional, pelo trabalho apresentado e pela aprovação unânime, com as contribuições desse plenário. Indo ao item 6.2, é o projeto de resolução que altera a resolução nº 23, de maio de 2012, que regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Política Profissional. Eu sei que o colega Nonato, que está relatando o assunto, eu consulto o coordenador, se ele vai apresentar, ou o próprio colega Nonato? Não, o próprio colega Nonato, que está tratando o assunto, que trabalhou na matéria, e é a pessoa mais indicada para apresentar. Perfeito. O colega Nonato, apresenta daí mesmo, ou quer vir aqui para ficar mais, vamos dizer, enxergando melhor os colegas? Então, vamos lá. Está na tela já o colega Nonato. Boa tarde a todos. Esse projeto, essa resolução, ela vem atender uma demanda nossa para a assistência técnica, o ATIS. E por que nesse projeto, nessa resolução de patrocínio? Porque nós não conseguimos, em tempo hábil, produzir uma resolução específica para esse tema. Então, uma solução que foi, apareceu a mais viável, foi, nessa resolução de patrocínio, incluir o apoio ao ATIS. Eu vou fazer aqui uma leitura e algumas considerações, os destaques podem ser feitos. Presidente, por favor, eu queria que alguém anotasse. Vamos deixar o secretário. Obrigado. Vamos lá. Regulamenta a concessão de apoio e patrocínio pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, que caracteriza a sua modalidade e dá outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das suas competências e prerrogativas, que tem, de que tratam, os artigos 28, inciso 2º, 6º e 11º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, incisos 10º, 14º e 32º do Regimento Geral Provisório. E, de acordo com as liberações adotadas, a sensação plenária... Antes, para mim, para uma intervençãozinha rápida, não é o mesmo texto que eu tenho aqui. Houve alguma alteração posterior a ontem? Porque ontem nós vimos isso na reunião do Conselho Diretor e era um outro texto. Não é o mesmo que está na tela. Eu estou com esse texto aqui. Como? Houve alteração? Então é o que está lá na tela. Tem alguma cópia, então? Então vamos lá. Não, eu digo, o que está na tela... Ah, então está, está certo. O que está na tela é o que eu tenho aqui para fazer as anotações dos destaques, não é? É isso? O que está valendo é o que está na tela. Então está bem. Viu, Nonato? Eu acho que o texto que você tem em mão está um pouquinho desatualizado. Vou pegar o da tela. Resolve. Pode suspender um pouquinho. Tá. Então pode suspender. Pode suspender. Vamos lá, então. Vamos em frente. Vamos lá? Quem é que está comandando a tela? Vamos. Objetivos, abrangências e conceitos. Artigo 1º. Esta resolução disciplina os procedimentos para apresentação, análise e deliberação sobre a concessão de apoio institucional ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, a projeto de terceiros. Artigo 2º. Do âmbito do CalBR, fica assim entendidos os seguintes termos. A. Patrocínio. É o apoio financeiro concedido a projetos de responsabilidade de terceiros que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, bem como consolidar a imagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o seu compromisso com o fortalecimento da arquitetura e urbanismo. B. Proposta. É o documento apresentado pelo proponente ao CalBR, contendo informações suficientes para avaliação da relevância da proposta e da conveniência da concessão do apoio. Coloca um destaque na letra A para mim, por favor. Pois não. C. Projeto. É a descrição detalhada das ações que serão realizadas com início e término definidos e que, para efeito de concessão de apoio pelo CalBR, obedeçam as exigências e orientações da resolução. D. Contrapartida. É o benefício oferecido pelo proponente ao CalBR em decorrência do apoio concedido. E. Retorno institucional. É o resultado decorrente do apoio concedido que contribua para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo e a promoção da imagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo perante o seu público de interesse. F. Projeto especial. É a categoria de projeto a ser apoiado pelo CalBR, de característica nacional ou internacional, que ultrapassa os valores estipulados nessa resolução e necessita de aprovação prévia de escopo e orçamento pelo plenário do CalBR. Artigo 3º. Destaque também. Destaque no F. Cláudia. Artigo 3º. A concessão de apoio pelo CalBR será admitida exclusivamente para as propostas e projetos que estejam em conformidade com a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e com o Regimento Geral do CalBR. Abrangência e modalidade do apoio. Artigo 4º. A concessão de apoio pelo CalBR deve observar as seguintes orientações. 1. Poderão ser apoiados os projetos. A. Que tenham relevância para o seu público-alvo. B. De âmbito regional, nacional ou internacional. E dissemine informações e promova o conhecimento e o fortalecimento da arquitetura e urbanismo. 2. Não poderão ser apoiados os projetos. A. Em desacordo com a sua missão institucional e finalidade do CalBR. B. Que não evidencie benefícios para a arquitetura e urbanismo. Destaque no A. C. Cujo o proponente tenha prestação de contas de apoio anterior, não aprovada ou inclusa. Inconclusa. Inconclusa, ou seja, inadimplente perante o CalBR. Qualquer que seja a motivação de cujo proponente seja pessoa física e realizado, organizado ou coordenado pelo próprio CalBR ou pelo CalUF. Parágrafo único. Serão considerados projetos regionais aqueles que envolvam no mínimo três unidades da Federação. Artigo 5º. O CalBR publicará anualmente edital de chamada para apresentação de projetos de apoio e publicará a relação das propostas aprovadas. Artigo 6º. O CalBR poderá apoiar projetos relevantes para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, assim classificado nas seguintes modalidades. 1. Modalidade de patrocínio cultural. A. Eventos, feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, seminários, congressos, premiações e atividades da FINS. B. Publicações, livros e outras publicações, cujo conteúdo colaborem para fomentar a arquitetura e urbanismo e disseminar informações relevantes para o segmento. C. Produções audiovisuais e exposições. 2. Modalidade de apoio à assistência técnica para habitação de interesse social. Apoio financeiro concedido a projetos de responsabilidade de terceiros que contribuam para promover a produção, a difusão e execução de projetos de atividade que contribuam para a formação e prática profissional referente à Lei nº 11.888, de 2008, ou Lei de Assistência Técnica. 2. Destaque. Destaque. Destaque em qual? Desculpe, aqui, foi... 2 e 2. Inciso 2, a áudio, né? Laércio. Laércio. E tem mais alguém também? Daniel. Ah, Daniel. Daniel. Laércio e Daniel. Artigo 7. O CAU-BR poderá apoiar projetos de terceiros que contemplem o plenomeno um dos seguintes objetivos. A. Promova a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento prioritariamente. B. Promova o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. C. Potencialize a conquista e ampliação do campo da atuação profissional. D. Promovam a produção e disseminação de material técnico profissional de interesse da arquitetura e urbanismo. E. Promovam a articulação e o fortalecimento das entidades de arquitetura e urbanismo. F. Ampliem a visibilidade institucional e fortaleçam a imagem do CAU-BR. G. Sensibilizem, informem, eduquem e difundam conhecimentos e ou troca de experiência com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da arquitetura e urbanismo. H. Destaque no F, por favor. Cláudia. H. Promovam a produção do conhecimento nas áreas de Atins, que orientem o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento prioritariamente. E informem, eduquem e difundam os conhecimentos e ou troca de experiências com vista ao Atins. Artigo 8º. O projeto em que haja solicitação de apoio deverão obedecer as orientações expressas nessa resolução e deverão conter 1. Apresentação do proponente. 2. Apresentação do projeto. 3. Objetivos do evento, projeto ou ação. 4. Público-alvo. 5. Abragência geográfica. 6. Contribuições do evento ou ações para o segmento da arquitetura e urbanismo. 7. Histórico de apoio aos anteriores concedido pelo CAU-BR. 8. Oitavo, programação ou roteiro definido ou provisório. 9. Valor solicitado. 10. Estimativa do custo geral para a realização do evento ou ação. 11. Pano de divulgação. 12. Contra-partida ou proposta de retorno institucional. 13. Dados bancários da empresa, entidade ou instituição proponente para depósito do apoio solicitado. 14. Potenciais parceiros ou parcerias confirmadas. 15. Identificação do ou dos responsáveis pelo projeto. 16. Layout das artes finais, das peças gráficas e eletrônicos de divulgação do evento ou ação, com suas características técnicas e com a proposta de aplicação da logomarca do CAU-BR. 17. Produtos gerados com ação e seus desdobramentos. Artigo 9. As propostas que contemplem espaço para auditório ou área de exposição para montagem de estante do CAU-BR deverão ser enviadas, contendo, além de informações solicitadas no item anterior, os seguintes documentos. A 1. Planta geral do local do evento, se houver. 2. Planta do pavilhão de exposição, com a localização do espaço destinado ao CAU-BR e a indicação dos expositores ao encontro. 3. Planta do estande a ser ocupada pelo CAU-BR. 4. Descritivo da montagem e infraestrutura que será disponibilizada ao patrocinador. 10. Artigo 10. Análise técnica dos projetos com solicitação de apoio será realizada pelo Conselho Diretor do CAU-BR com apoio das comissões afins aos respectivos projetos. Parágrafo 1. No caso da ação da modalidade 2, fica a cargo da Comissão de Política Profissional, análise técnica de tais ações. Eu tenho uma preocupação com esse item, então vou anotar um destaque por mim mesmo. Política profissional. Política profissional. Meia-nia e substituir. Política em vez de prática, política profissional. Parágrafo 2. Projetos especiais... Desculpa, porque eu comi mosca, porque eu queria fazer um destaque nisso aí também. Parágrafo 2. Segundo, projetos especiais deverão ser apreciados pelo plenário do CAU-BR. Artigo 11. O CAU-BR somente analisará projetos cujos proponentes apresentem declaração de habilitação jurídica e de regularidade fiscal. Parágrafo único. Os proponentes previamente cadastrados, cuja documentação se encontrar com prazos válidos até a realização do evento, ficam dispensados da apresentação da documentação de regularidade prevista neste artigo. Artigo 12. As contrapartidas oferecidas pelos apoiados sustentarão a decisão do CAU-BR quanto ao valor do investimento. Artigo 13. Para concessão do apoio, o CAU-BR analisará as propostas de retorno institucional baseando-se na relevância das contrapartidas oferecidas e nos potenciais benefícios direto e ou indiretos para arquitetura e urbanismo, tais como 1. Em evento, cursos e seminários, a. Sessão de espaço para exposição de empreendimentos de arquitetura e urbanismo, b. Desconto ou gratuidade para participação de arquitetura e urbanismo, arquitetos e urbanistas, c. Realização de palestras sobre temas de interesse da arquitetura e urbanismo, d. Concessão de espaço para o CAU-BR realizar palestras incluindo a mobilização do público participante, e. Sessão de espaço para o CAU-BR realizar rodadas de negócio com infraestrutura, f. Sessão de espaço para exposição em estande institucional com infraestrutura, g. Sessão de espaço para veiculação de vídeos do CAU-BR na abertura do evento, intervalos e ou na abertura de cada sessão. H. Sessão de espaço para participação de representantes do CAU-BR na mesa de abertura solene com direito à fala. I. Sessão de espaço para participação de representantes do CAU-BR, como palestras, painelalistas, mediadores e etc. J. Participação da marca CAU-BR nas peças de divulgação do evento ou ação. K. Exposição da marca CAU-BR nos anúncios de jornal, em jornal, televisão, rádio, revista, internet, outdoor, buzzdoor e outras mídias. L. Aplicação da marca CAU-BR nas peças de comunicação visual do evento, banners, cartazes e congêneres. N. Exposição da marca CAU-BR no site do evento e ou no site do proponente. N. Citação do CAU-BR na divulgação do evento ou ação para a imprensa. O. O. Sessão de cotas de inscrição e ou credenciais. P. Sessão de mailing para participantes no evento patrocinado em arquivo digital e com autorização de uso conforme o interesse do CAU-BR. Q. Conteúdo que contribua para fomentar e disseminar informações de interesse da arquitetura e urbanismo. R. Outras formas de contrapartida que deverão ser discriminadas em cada item. Eu vou pedir uma, fazer uma observação nas alíneas H e I, está bem? Ok. Já que nós estamos revendo essa resolução. 2. Em publicações, incluindo oriundas de ações de Atins. A. Conteúdo editorial relevante para a arquitetura e urbanismo. B. Acessibilidade de arquitetos e urbanistas ao conteúdo editado, incluindo descontos ou gratuidade. C. Sessão de espaço em livro para vinculação de texto do CAU-BR. D. Exposição da marca CAU-BR. E. Sessão de cotas para o CAU-BR. F. Autorização dos autores ou quem de direito para download da publicação no site do CAU-BR. E. G. Sessão de espaço para articulação do CAU-BR na sua unidade de lançamento. H. Tiragem e estratégia de distribuição. E. Outras informações de contrapartida que deverão ser discriminadas em cada item. 3. Em ações diversas. A. Conteúdo editorial relevante para a arquitetura e urbanismo. B. Sessão de arquitetos e urbanistas a atividades de projeto. C. Outras formas de contrapartidas que deverão ser discriminadas em cada item. Parágrafo único. No âmbito dos acordos de apoio, aplicar serão ainda as seguintes exposições. 1. O proponente deverá comprovar junto ao CAU-BR a realização do objeto patrocinado e o cumprimento de todas as contrapartidas pactuadas. 2. A assessoria de marketing e comunicação ou o setor correspondente ao CAU-BR fiscalizará os projetos apoiados avaliando a efetividade da contrapartida. 3. A apresentação do CAU-BR. A prestação de contas do proponente contemplando o mencionado nos itens 1 e 2 anteriormente, além de fotos e material de divulgação, deverá ser entregue também em arquivo digital. 4. A Comissão de Pública Profissional do CAU-BR ficará responsável pela fiscalização diretamente ou através de consultoria, avaliando as etapas de materialização do projeto no âmbito da modalidade 2. 4. A formalização da concessão do apoio obedecerá ao fluxo de processo inerente a cada modalidade e ocorrerá com a assinatura do instrumento jurídico estabelecido pelo CAU-BR. 5. A relação jurídica somente será formalizada após a entrega no prazo estabelecido dos seguintes documentos. 1. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto com alterações, se houver, devidamente registradas nos órgãos competentes. 2. Ato de eleição e ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o caso. 3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 4. Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver. 5. Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, CPF, MF, dos representantes legais da pessoa jurídica. 6. Prova de irregularidade fiscal, sendo a. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos e contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida por órgão da Receita Federal do Brasil. b. Certidão negativa de débitos relativos a contribuições previdenciárias e as de terceiros, expedidas por órgão da Receita Federal do Brasil. c. Certidão de irregularidade para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. d. Certidão negativa de tributos estaduais e municipais ou, em, se tratando de comproente e isento, cópia do documento de isenção emitida pelo órgão competente do Estado e do Município ou declaração assinada pelo representante legal. d. Parágrafo 1. As certidões extraídas da internet deverão estar acompanhadas de suas respectivas certificações e serão obtidas no mesmo site. d. Parágrafo 2. A irregularidade fiscal poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, SICAF, do Governo Federal. d. Parágrafo 1. A análise da comunicação dos proponentes estrangeiros para eventos a serem realizados no exterior, considerando as peculiaridades de cada país. d. Parágrafo 2. Repasses e recursos. d. Parágrafo 2. A deliberação dos recursos de apoio estará condicionada. d. Parágrafo 1. Ao cumprimento das causas estipuladas no instrumento jurídico firmado entre o CAU-BR e o Apoiado. d. Parágrafo 2. A validade de certidão de irregularidade fiscal apresentadas. d. Parágrafo 2. A falta de comprovação de qualquer item estabelecido como contrapartida ou alocação de contrapartida em montante aquém do estabelecido no instrumento jurídico implicará redução proporcional da participação do CAU-BR, d. Parágrafo 2. A alocação de recursos pelo CAU-BR ficará limitada aos seguintes montantes. d. Parágrafo 1. Até R$ 20 mil para projetos e ações no âmbito municipal e estadual. d. Parágrafo 2. Até R$ 35 mil para projetos e ações no âmbito regional ou nacional. d. Parágrafo 3. Até R$ 50 mil para projetos e ações de âmbito internacional. d. Parágrafo 4. Até R$ 150 mil para projetos e ações de ATINSA, assistência técnica de habitação e interesse social. d. Parágrafo 1. As participações do CAU-BR ficarão ainda sujeitas aos seguintes limites. d. 1. Não poderão ultrapassar 5% da receita anual do CAU-BR. d. 2. Não poderão ser superiores a 50% do orçamento global da ação ou evento, conforme o plano de trabalho ou projeto apresentado na modalidade 1 e de 80% no caso da modalidade 2. d. Sem prejuízo da guarda documental, a cargo do CAU-BR, d. 2. Os apoiados ficarão responsáveis pela guarda dos documentos originais referentes aos apoios concedidos, só podendo eliminá-los depois de decorrido o período de 5 anos após a aprovação da prestação de contas. d. 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. d. 2. Só um instantinho, já temos um inscrito aqui, o colega Gilmar e o colega Daniel. d. 2. Não, não, é só porque eu queria fazer uma observação em relação ao inciso 2, o último que... d. 2. Sim, inciso 2, então eu anoto aqui. Inciso 2 de qual artigo? d. 2. Do 19. D. 19. Inciso 2, não é, Daniel? Está bem, está anotado aqui, Daniel? Vamos pela ordem, tá? Não, Arô, eu só queria incluir também o... Ah, sim, não é a inscrição. No artigo 6º, inciso 1, o B. Inciso 1, a linha B, Gilmar. Está certo. Bom, vamos pela ordem, então. Antes, eu queria pedir permissão aqui ao plenário, só para fazer uma pergunta que é genérica aqui. Eu observei que em todos os lugares onde havia a expressão patrocínio, foi alterado para apoio. E eu fiquei na dúvida sobre o porquê, o motivo disso, porque normalmente o que se vê nos eventos, quando entra dinheiro, é patrocínio, apoio, normalmente é um apoio na divulgação, na propaganda, no suporte político, mas quando entra dinheiro, normalmente é patrocínio. E eu vi que em toda resolução ficou riscado o patrocínio e mudado para apoio. Em algum momento nas discussões apareceu essa dúvida, e foi colocado lá que nem para esse fim de assistência técnica, de fomentar, de você dar esse apoio a projetos de assistência técnica, não poderia ser patrocínio. Porque um patrocínio pode ser apoio, mas um apoio não pode ser patrocínio. Uma coisa dessa que surgiu. Então, aí, desse ponto foi que foi mudar, teve essa mudança para esse termo de apoio. Desculpe, eu estou meio espantado com isso, porque, de fato, é bem, é muito claro, assim, quando se coloca dinheiro, é patrocínio. A gente vê nos programas de divulgação e tudo, patrocínio e tal. E quando é só um apoio, assim, de ajudar a divulgar, ou de conceder um documento, assim, para demonstrar que o Conselho entende que aquilo é um grande evento, então, é um apoio. Eu gostaria de saber se tem algum problema jurídico que leve a essa mudança. Há alguma, doutor Medeiros, alguma orientação? Veio da área jurídica? A comissão, aparentemente, pretendeu distinguir da norma de patrocínio. Então, quanto a ser patrocínio e o apoio, é uma questão semântica, mas o objetivo da comissão, em distingui-lo, aparentemente, porque a norma também não foi submetida à revisão da assessoria jurídica, então, aparentemente, o objetivo foi distinguir da norma de patrocínio, que é a resolução 23. Mas é a mesma norma. É a mesma norma. Ela só cria uma modalidade a mais. Quer dizer, tinha, vamos dizer, tinham as possibilidades de patrocínio, haviam as possibilidades de patrocínio, e foram divididas em duas. As antigas foram identificadas como patrocínio cultural, no artigo 6º, e inserida o inciso 2º de modalidade apoio-assistência técnica. Presidente, até para dar um histórico sobre isso, essa modificação foi feita por sugestão da Comissão de Finanças, para que a gente pudesse abrigar, dentro da resolução de patrocínio, a modalidade de assistência técnica. E nós recusamos aquela proposta da Comissão de Política Profissional, que era da criação de um fundo de assistência técnica. Sim, sim. Isso aí é de encontro à nossa lei. Não, mas aí tudo bem. O que eu estou estranhando, e me parecendo que vai gerar um conflito aí, na hora de divulgar essa coisa toda, é mudar de patrocínio para apoio. Que, na verdade, é patrocínio. O CAL está pondo o recurso, está patrocinando uma determinada ação. Não está simplesmente apoiando. O colega Gislaine, pode ajudar? Presidente, e na emenda da resolução, fala ainda, não é nem apoio, apoio institucional. E apoio institucional nada mais é do que colocação de uma logomarca, um logotipo em um evento, ou o que for. Então, aí fala em apoio institucional, trocou tudo para apoio, e patrocínio é quando envolve recurso. Apoio não envolve recurso. Então, pela orientação da assessoria jurídica, e pelo entendimento aqui, que está sendo dado, eu pergunto ao colega relator, se poderíamos, em todos os lugares que foi alterado, de patrocínio para apoio, manter a nomenclatura original. Pode ser? Nada contra? Podemos tratar assim? Os colegas da Comissão de Finanças e tudo, para não gerar uma situação, sei lá, inesperada assim. Pode ser? Então, vamos manter, onde está a mudança para apoio, mantemos como patrocínio. Sem, sem... Está bem? Então, vamos adiante, então. No artigo 2º... Sr. Presidente, só... Artigo 6º, inciso 2º. Inciso 2º. Lá já está anotado. Já está anotado? Já. Então, vamos lá. Artigo 2º, a linha A. Inclusive, tem que fazer uma verificação, viu, Medeiros, na técnica de redação, que eu acho que está um pouco desatualizado, com o preâmbulo, tudo. Está bem? Vamos lá. Isso não tem problema, o importante é o mérito, que a gente cumprimenta aqui a Comissão de Política Profissional. Colega Cláudia. Nesse inciso, geralmente, na hora que passou a emenda, eu não vi essa questão do apoio. Eu vi nesse primeiro apoio para patrocínio. Então, o questionamento era justamente esse. Então está, perfeito. Então, mantém patrocínio. No inciso F, a colega Cláudia também. Sobre o projeto especial. Desde a primeira vez que a gente conversou sobre ele, que o projeto especial pode acontecer independente do lançamento do edital. Várias linhas de patrocínio, elas comportam duas modalidades de patrocínio. Aquela que é feita por edital e aquela que é por demanda espontânea. Então, eu fiquei na dúvida aqui, se esse projeto especial, no caso, que a gente inseriu, se ele não poderia ser feito através de demanda espontânea. Ou seja, uma entidade que quer fazer, por exemplo, um evento, e aí manda um projeto, e esse projeto vai ser submetido ao plenário, porque ele é demanda espontânea. Então, eu fiquei na dúvida se não poderia, porque aí, a qualquer tempo, ele poderia ser enviado. Propõe alguma alteração no texto, Cláudia? Desculpe. Que independe de publicação digital. É isso que eu gostaria de colocar. Que independe de publicação digital. Porque aí ele pode ser feito através de demanda espontânea. Vocês entenderam? Ah, sim, que é desnecessário esse inciso. Já que ele vai passar pelo plenário, já que ele vai passar pelo plenário, vai ser examinado e aprovado no plenário, ele pode ser aprovado pelo plenário e ser objeto de uma demanda espontânea. Ou seja, mediante recursos, alocados no nosso, se tiver recursos para isso, ele vai ser considerado pelo plenário do CAL, vai ser aprovado, mas através, mas ele é uma demanda espontânea, independe do edital. Independe de você cumprir o prazo. Dia 1º de junho, eu fiz um edital, acabou o prazo, mas aconteceu de um evento importante acontecer depois disso. E ele é um projeto especial, que ele foge, inclusive, das linhas aprovadas pelo CAL. E ele tem que ser aprovado dali, porque tem o horizonte de execução. Então, na verdade, nesse caso, ele pode vir a plenário, independente do edital. Você está sugerindo retirar o F? É isso? Não, não. Presidente, eu estou falando que esse, para poder ele ser mais, não, mais maleável às condições de ofertamento desse projeto especial, já que ele vem a plenário, ele independe do edital do CALBR. Ele independe. É chamado espontâneo. Por exemplo, a Vale do Rio Doce tem duas modalidades. É prazo, uma por prazo de edital, outra por demanda espontânea. Então, a gente pode analisar editar patrocínio de demanda espontânea. Pode ser que sobrou um recurso dentro do nosso caixa e a gente pode usar para uma demanda espontânea. Então, eu tenho, dentro dessa mesma questão, entendi bem, conselheira Cláudia. A única dúvida minha é que se ele estaria dentro daquele 5% destinado a patrocínio ou fora, ou poderia ser fora também, já que ele é especial. Não, o senhor tem que estar no recurso. Tem que estar dentro dos recursos, porque a gente aprovou a rubrica orçamentária, mas ele independe do edital. Esse caso, ele é especial, senão ele é comum. Qual é a proposta? Não, não, não é a proposta. É uma dúvida, é o seguinte, é que nós temos destinado 5% para patrocínio, patrocínio e apoio. Até 5%. E estabelecemos alguns limites ali, limitações, até 35, não sei o que, 50 mil e tal, para projetos internacionais. Agora, quando se trata de um projeto especial, ele estaria acima desse valor de 50%. Então, a minha dúvida é essa, se ele viesse depois da gente definir os 5% do patrocínio, então não haveria mais projeto especial, porque a gente aprovou os 5% de patrocínio, estabeleceu todas as normas, escolheu, lançou o edital, e depois disso, então, não existe projeto especial, mas no resto do ano. Então, a minha... seria que talvez isso fosse, vamos imaginar, um remanejamento de orçamento para propor esse projeto especial, porque senão não teríamos mais recursos, seria a letra morta, depois do edital, era a letra morta esse projeto especial. Desculpe, eu não sei se sou eu que estou bolhando. Eu estou entendendo também, não, veja só. Presidente, eu posso falar? Por favor. Esse projeto especial, ele não se refere àqueles valores padrões? Não estamos falando do teto, não estamos falando dos valores padrões, que é local, regional, nacional e internacional. Aí, esse projeto se refere exatamente a um projeto que ele... Que ultrapassa. ...utrapassa aqueles valores. Não está se relacionando com um limite de 5%, que qualquer que seja o projeto especial ou padrão, está dentro dos 5%, não é isso? Estou atingindo agora aqui a coisa. Quer dizer, agora eu estou entendendo o texto, mas o que a Cláudia estava querendo dizer, então, é que o projeto especial poderia aparecer depois de ter feito e que seria, vamos dizer, algum remanejamento de recursos, arranjar outro recurso, mas isso seria extra. Isso é possível a qualquer tempo. O plenário tem competência a qualquer tempo para analisar qualquer proposta, inclusive, de remanejamento orçamentário. Agora, o que está escrito aí é só que... Agora que eu estou... Vocês parecem que discutiram isso e eu fiquei boiando um pouco. Vocês estavam falando com muita intimidade sobre o assunto. Quer dizer, é quando ultrapassar. Se houver uma situação que ultrapasse aquilo que está lá estabelecido, tem que passar pelo plenário, não só pelo conselho diretor. É isso. É isso que está dizendo aí. É porque você estava enfriando outro assunto, outra discussão aí, que seria o que surgisse depois. Extra edital. Extra edital. Que você deu o nome de demanda espontânea. Deve ser também do dialeto de alguma... de quem trabalha com isso. Eu não conhecia, por isso que eu fiquei... Por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura, ele tem duas modalidades. Uma que trabalha com recursos do fundo, outra que é demanda espontânea. Ou seja, você tem um evento, um seminário que aconteceu, de um valor, e você pode propor aquilo para o extra fundo. Isso daí a qualquer tempo. O plenário pode... A presidência pode pautar, encaminhar e tudo, se achar que convém, que ouvindo as comissões, essa coisa toda, encaminha. Agora, o que está... Vamos voltar ao texto, então, aqui. Por enquanto, a gente não tem uma norma, uma resolução... Só um instantinho. Nós não temos uma resolução para essas situações extra edital. Quando acontecer, vem o plenário. Se um dia o plenário decidir pautar uma resolução, monta. Agora, o que está dizendo aí é só isso, que se houver algum projeto especial que ultrapasse aqueles valores lá, aí não é analisado só pelo conselho diretor e comissão do mérito. Mas viria também para o plenário. É só isso que esse inciso F está dizendo, essa linha F está dizendo. Tem que obedecer o edital, os prazos do edital. E tem que obedecer os prazos do edital. Se houver uma situação excepcional, digamos, um evento que não foi... que foi perdido e que, de fato, é importante, então, vem ao plenário, o plenário discute. colega Karine. Era nessa mesma linha que a Cláudia colocou agora. Esse projeto especial só entrou por conta do valor que ultrapassa que a resolução definiu. Não seria entrando em um outro período fora do período edital. Então, tranquilo. Só está abrindo aí para valores maiores em situações excepcionais. Só que teria que vir necessariamente ao plenário. Agora entendi. Aqui, o normal é sempre o plenário ser a última palavra. Então, quando vem um assunto que o plenário tem que dar o apoio para depois o conselho diretor deliberar, tendo em vista que a gente tem a resolução de patrocínio que definiu assim o conselho diretor como responsável por essa liberação de patrocínio. Ouvindo as comissões envolvidas. Envolvidas. E aí, nesse caso, seria ouvindo o plenário. O plenário, porque está ultrapassando o valor estipulado pela própria resolução. É isso. Quem entraria aí seria a própria presidência. Quem entraria isso no plenário seria a própria presidência, no caso. Seria a própria presidência. É o que eu estou entendendo daí. Quer dizer, o conselho diretor vai apreciar e, bom, eles estão pedindo aqui 100 mil, digamos, e não 50, para o evento internacional. Quer dizer, se fosse só 50 mil, o conselho diretor aprovaria na sua função. 100 mil e o conselho diretor entende de fato. Esse justifica 100 mil. Então, pautamos para o plenário e trazemos para o plenário. Mas isso dentro dos 5%, dos até 5%. De repente, até poderia, tendo em vista a soberania do plenário, que nesses casos o plenário já decidiria, porque ele já veio para o plenário, o conselho diretor fez a análise, instruído pelo conselho diretor. Já levou o plenário já como uma decisão que aquele recurso, sim, pode ser aprovado, tendo em vista o valor que ultrapassa lá o estabelecido pela resolução. Acho que está esclarecido, não é? Está esclarecido. Pois não, Medeiros? Doutor Medeiros. Presidente, me parece que tem um problema topográfico aí na posição desse projeto especial, porque ele não é, a norma não regula ele. ele está definido logo no início da norma, mas ele deveria constar de uma disposição transitória ou especial lá no final em que se excepciona. Porque o que acontece? Esses projetos especiais não são regulados pela norma, então é inadequada a definição dele logo aí no artigo 2º. Ele deveria estar em uma disposição final, transitória lá, dizendo que esses projetos seriam tratados à parte e não, porque ele colocado onde está, dá a impressão de que a norma regula ele também, mas a norma não regula ele. Então a recomendação da assessoria jurídica é transferir para disposições finais. Para disposição transitória. No que está chamado aqui de disposição final, na revisão. Se todos concordam com o mérito e com a correta técnica redacional, poderíamos passar adiante, nem depois será feita a revisão pela assessoria jurídica e devolvemos a comissão para fazer uma verificação e o próprio conselho diretor, se for o caso, volta ao plenário. Colega Cláudia? Eu tenho uma dúvida, Medeiros, em relação a essa questão, porque em nenhum momento da norma a gente vai tratar do que seja um projeto especial. E nós definimos ali naquele artigo 2º os termos. termos. Então, a gente não teria que falar dele e depois também falar dele nas disposições transitórias? Não, porque veja só, o que o doutor Medeiros está recomendando aqui é que, como é uma excepcionalidade, entraria nas disposições finais, que uma exceção seria tratada como exceção, viria para o plenário. Só isso, fica lá no finalzinho. Eu entendi bem isso e acho que pode ser assim. Todos concordam? Concorda, Cláudia? Deu para entender? Agora, de fato, eu acho que eu vou fazer uma recomendação aqui. De fato, é importante que essas normas, antes de virem para o plenário, passem pela assessoria jurídica. Já passou? Vai ter que passar de novo, então. Vai ter que passar. Não, não. Esse F entrou. Entrou. Isso não tinha no projeto, no texto original, não. Não, não tinha, não. No texto original, não. É, mas não estava, não. Aqui, está vendo? O que está em vermelho é novo. Não, veio para o plenário porque era especial. Mas não tinha isso. Não, não estava escrito. É porque naturalmente aconteceu. Vamos lá. Na sequência, no artigo 4º, inciso 2º, colega Cláudia, acho que é a linha A. Microfone. Está sobrando, aliás, em desacordo com a missão institucional e finalidade do CAU-BR. Aqui ele assume, a SUA. Ah, entendi. O SUA está demais, não é? Certo? Está certo, Donato? Tudo bem? Podemos ir adiante? Vamos lá. No artigo 6º, inciso 1º, a linha B, colega Gilmar. É só para... Me parece que ficaria mais completa se nós vinculhíssemos assim. Livros, outras publicações e mídias. Me parece que outras mídias também. Livros, vírgula, outras publicações e mídias... Mídias... Presidente, eu queria dar um esclarecimento. Pois não, colega? O livro, como tradição, tem como suporte o papel. Entretanto, hoje, o livro tem como suporte as mídias da web, o e-book, enfim, as outras mídias. Por exemplo, pode-se apresentar uma aula, por exemplo, de urbanismo, em DVD, desde que ela atenda os objetivos. Em tese, ela é uma mídia. Então, é só essa correção que tínhamos falado. Deixar livre para que se possa apresentar na legislação com cultura, os objetivos, existe essa série de modalidades que atendem perfeitamente a mim. É só isso. Perfeito. Eu creio que a comissão já está acenando que sim ali. Então, ficaria no texto, por favor, eu peço a ajuda aí da mesa. Livros, vírgula, outras publicações e mídias. Risca o E, outras publicações e mídias. E mídias, cujos... Está de acordo, o relator? Vamos lá. Então, coloque em outra cor para saber que foi a alteração aqui do plenário. no mesmo artigo, o inciso segundo, destaque para os colegas Laércio e depois Daniel. Laércio. É a inserção desse inciso segundo, apoio à assistência técnica. Patrocínio. Senhor presidente, é um pedido de esclarecimento, na realidade. Porque ali diz, apoio financeiro considera projetos de responsabilidade de terceiros que contribuem para promover a produção, a difusão e execução de projetos de atividades que contribuem para a formação e prática profissional. O meu pedido de esclarecimento é se com relação à execução de projetos de atividade. A minha dúvida é que se a palavra projetos ela está dizendo é uma atividade ou é o projeto arquitetônico propriamente dito no sentido de saber até onde vai essa expressão projetos. Você está sugerindo... Não, eu só pedi um esclarecimento qual é a limitação da expressão projetos. É, porque o normal seria a execução de projetos que contribuam para a formação e tal, né? É de projetos porque de atividade significa que eu acho que o projeto executivo ou até a obra que eu acho que não é esse sentido. É atividade. É atividade. Ou então a execução de atividades que contribuem. Não, espera aí. Eu tenho uma proposta. Eu ia falar. Colega Cláudio... Projeto e atividade. Desculpa, Daniel, você está inscrito. Porque lá no inciso 2 lá desse mesmo artigo fala no segundo, no artigo 2 fala que projeto é uma proposta de trabalho. Não é isso? Está inserido aí como projeto como proposta de trabalho. Eu entendo isso. Sim, mas esse detalhamento vai ser feito pelo projeto. Ela se propõe a fomentar a atividade. Colega Daniel, eu também estou um pouco confuso. Vamos ver se o Daniel às vezes tem uma contribuição. Também em relação à redação, queria saber se a comissão poderia aceitar a sugestão, deixando mais evidente justamente o que é até onde o apoio vai ser relacionado à atividade, considerando atividades e atribuições que estão lá na legislação. Então, são todas as atividades dos arquitetos urbanistas. E restringindo também atividades desenvolvidas e coordenadas por arquitetos urbanistas. porque o texto está genérico e dá a entender que pode ser também outras entidades ou instituições que não sejam necessariamente ou não tenham participação de arquitetos urbanistas. Eu queria fazer uma sugestão de texto. Você já tem escrito, Daniel? Já. Tem escrito já? Já. Então, peço que alguém pegue aqui com o Daniel, porque aí digita para que se possa ver na tela. Pode alguém pegar aqui com o colega Daniel? E, enquanto isso, eu passo aqui para o colega Napoleão. Ao texto que está em tela, eu concordo com a Cláudia sobre aquela parte, aquela passagem que fala execução de projetos de atividade. Devia ser execução de projetos e atividades que contribuam para a formação referente à lei 1188 de 2009. ponto. Esse ou lei de assistência técnica no final também gera uma confusão de leitura. É uma redundância. Então, se terminar ali no 2008, ponto, não prejudicaria a comunicação e evitaria a redundância. Porque ali parece, alguns vão entender que é uma lei que existe além da lei 11888. Então, pode gerar uma confusão. tudo bom. Então, a proposta do colega Napoleão é riscar, se o relator concorda, riscar depois da vírgula, essa última, a última vírgula da sentença. Pronto. E, já promover uma outra alteração ali, formação e prática profissional. Bom, só um instantinho, Cláudia, aqui para não... A colega Gislaine e depois a colega Cláudia. E estamos aguardando aqui o texto do Daniel, que quando chegar lá eu peço que escreva e depois insira. Colega Gislaine? Eu gostaria de um esclarecimento a respeito da responsabilidade de terceiros. Quem são esses terceiros que está previsto aí, que poderiam, então, enfim, apresentar esses projetos? Quem são os terceiros? E eu tenho uma dúvida que é um pouco maior, mais ou menos de acordo com o que o colega aqui, o Daniel, comentou. Nós estamos estabelecendo dentro dessa resolução de patrocínios, nós estamos estabelecendo um valor, um percentual dentro do total dos valores de patrocínio para assistência. Não, 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 não. Não? Não, não, não. Tem o, vamos dizer, até 5%, e que pode ser dividido entre uma modalidade e outra, mas sem divisão prévia de, tanto para um, tanto para outro. Já está estabelecido naqueles valores de 5 mil, 10 mil, 50 mil, 150 mil, é isso, é isso, então. Houve um momento, eu me lembro... Um esclarecimento, então, sobre os terceiros, faz favor. Eu me lembro de um momento dessa discussão em que se cogitou de ter, assim, x por cento só para assistência técnica, x por cento para o resto. Mas aí eu me recordo que houve uma argumentação que pode haver, de repente, não tem nenhum de assistência técnica, ou tem muitos, então estabelecer uma coisa limita desnecessariamente. Eu acho que na própria discussão pode-se priorizar um ou outro, mas isso foi excluído, isso foi excluído, não está nesse texto, não. Terceiros, Nonato. A colega Cláudia, bom, é uma solicitação sobre terceiros, vamos só ouvir a Cláudia que é a última inscrita, depois devolvemos para o relator. Eu queria substituir a palavra ter responsabilidade de terceiros por concedida aos proponentes. Porque o terceiro, se quiser, é o proponente do projeto, que tem que ter aquela habilitação dentro da própria resolução. não está com som, não ouviu, não está nos ouvindo. Mas o proponente está definido no... Sim, mas depois se abriu, poderia ser uma solicitação, uma obra, poderia ser mais, mas o proponente da solicitação. Entendeu? Então foi isso, foi equipado com a proteção de terceiros. Associações, ONGs, são entidades de direito privado com fins públicos. Então, elas se encaixam, se enquadram nisso. qualquer uma delas. Inclusive, associações de moradores que tenham nos seus quadros técnicos pessoas habilitadas a exercer-se essa atividade. Sim, por isso que se enquadra. E esse é aceito colocar os proponentes. Bom, temos já ali o texto do colega Daniel, mas antes o colega Napoleão está inscrito aqui. essa questão que a colega Gislaine coloca e agora já está derivando para a definição como proponente. Bom, muito bem, em relação a TIMS, o proponente pode ser uma entidade, pode ser, enfim, quem for definido na resolução como proponente. Porém, eu queria levantar uma questão. Pela lei 11.888, quer dizer, o responsável técnico pela atividade, ele é um responsável legalmente garantido, digamos assim, pela lei. E a lei estabelece um sombreamento, nós sabemos. Este sombreamento permite, de uma forma muito questionável, digamos assim, a atividade de projeto de arquitetura realizado por engenheiros civis, não é? e até por agrônomos, em casos, assim, mais espantosos. Então, é evidente que nós não podemos estabelecer uma nossa proposta de apoio financeiro para a atividade de assistência técnica de interesse social, permitindo a possibilidade de um responsável técnico por essa atividade não ser um arquiteto urbanista, não é? Seria uma contradição nossa, do nosso conselho, patrocinarmos, assim, apoiarmos financeiramente uma atividade feita por um técnico que não seja um arquiteto urbanista. Então, nesse caso específico, Gilai, nesse caso específico, é preciso que se diga aí que o responsável técnico pela ação tem que ser um arquiteto urbanista, não é? Isso não está colocado, está colocado pelo escopo da lei, pelo escopo da lei é muito amplo, entra até agrônomo nessa história. Então, nós não podemos realmente ser uma contradição. Entendi, entendi. Então, precisa alterar isso aí para dizer que obrigatoriamente o responsável técnico pela assistência técnico social que nós estamos apoiando é obrigatoriamente um arquiteto urbanista. Bem, eu acho que fica bem claro isso no que está sublinhado em azul, que é uma proposta de uma emenda substitutiva, que após os dois pontos, interesse social, dois pontos, substituiria tudo isso pelo que está sublinhado em azul. eu pergunto ao relator como vê. Patrocínio, né? Está dando para ler, se não está vendo, não? Apoio financeiro concedido às atividades desenvolvidas e ou coordenadas por arquitetos e urbanistas em acordo com os princípios da da lei 11.888 de 2008 necessárias para edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. Presidente? Presidente. Colega Fernando. Está entendendo, então, que depois vai ser trocado por patrocínio, apoio financeiro, né? É, patrocínio. É para todo lugar que tiver apoio volta a ser patrocínio, né? Patrocínio. Pode tirar apoio financeiro e colocar apenas patrocínio, né? Que aí já entraria no texto. Tira o apoio financeiro, né? Patrocínio concedido às atividades desenvolvidas e ou coordenadas por arquitetos e urbanistas em acordo com os princípios da lei 11.888 conforme a lei 11.888 necessárias para edificação, para edificação, reforma, ampliação e regularização fundiária da habitação. Eu pergunto, o relator acolhe então se todos estivermos de acordo então substituímos esse texto que estava dando essa discussão por esse outro que pelo entendimento do relator está mais claro e representa o que a comissão pretende, né? Podemos fazer assim? Todos concordam? Então pode riscar tudo que está assim. Não, não, basta riscar. Basta riscar. Basta riscar. Isso, risca tudo isso. Isso, taxa, taxa isso. Presidente? Colega Gilane? O que está se determinando ali como estando na lei 11.888 todas as atividades estão ali listadas ou teria alguma que não esteja senão nós ou a gente coloca a lei ou a gente coloca a lei 11.888 e ponto ou a gente bota a lei e cita tudo que a lei determina. Se está citando tudo que a lei determina ok se não é só a lei. Me parece que sim se o colega Daniel e o colega Nonato concordam poderíamos enxugar um pouco o texto eliminando o último segmento da não? Não, não é nem foi detalhar. Não, não, não é nem concordar ou discordar às vezes é até falta de conhecimento no sentido de que a lei ela parece que ela restringe o público e algumas ações que se eu não me engano ela restringe a habitações que já estão em área de interesse social então necessariamente parece que já tem que ter pré-determinado a área da cidade que está em uma zona de interesse social e tem uma outra classificação do público aí eu não sei se vai trazer essa restrição para as nossas atividades entendendo que não necessariamente o público precisa tem que estar situado nessa zona aí é mais falta de conhecimento nesse sentido. Mas de qualquer maneira se o objetivo é a lei da assistência técnica nós não devemos extrapolar devemos ir no que a lei apoia está bem? Pode ser Nonato? Então por gentileza pode taxar aí de necessários em diante para enxugar o texto conforme a propósito da colega Gislaine fica mais enxuto o texto e mais claro tá bom? Todos estão de acordo assim? Então podemos ir adiante? Vamos adiante então no artigo 7º alínea F colega Cláudia Presidente nessa questão aí da amplia visibilidade institucional e fortaleça a imagem do CAL eu retiraria CAL-BR nesse caso não CAL como um todo é do texto original isso é a proposta da Cláudia é eliminar taxar aí barra BR pode ser? Não? Colega Napoleão de patrocínio do CAL-BR não impede que os CAL-F que são autarquias também criem as suas resoluções próprias de patrocínio mas essa resolução não regulamenta o patrocínio geral apenas dos nossos recursos e realmente só pode ser direcionada para promover digamos assim a marca do CAL-BR eu quero fazer uma defesa disso em relação ao seguinte quando a gente está falando de imagem corporativa nós estamos falando de um CAL nós estamos falando de um CAL-F um CAL-BR essa é a defesa que a gente faz quando a gente defende o centro de serviços compartilhados por exemplo então eu acho assim nesse caso específico independente que o dinheiro é do CAL-BR eu acho que a gente tem que prezar pela identidade corporativa do CAL é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo qualquer que seja a unidade da federação onde ele esteja instalado acho que é nesse princípio pela manutenção do texto original não é Cláudia? Napoleão acha fundamental isso manter? vale a pena a votação para isso? se for o CAL-BR eu vou dizer que como levar esse papel da letra seria só no que focasse a instância normativa e recursal e o patrocínio a gente pega a questão de fiscalização presidente por favor colega Gislaine tem uma dúvida agora com relação que nós estamos discutindo nesse momento anterior no texto lá anterior eu vou pedir para voltar aqui por favor para um esclarecimento Gislaine eu lhe peço só para a gente terminar isso aqui e voltaremos lá bom em princípio todos estão concordando com a sugestão da Cláudia de retirar o Brasil a imagem do CAL para que não se fique restrito apenas a questões de normativas e recursos está bem? então pode riscar taxar esse barra BR bem Gislaine vamos então qual é o assunto? eu gostaria que voltasse no artigo 4 por favor artigo 4 sim o artigo 4 diz que a concessão de patrocínio pelo CAL deve observar as orientações poderão ser patrocinados os projetos que tenham relevância para o seu público-alvo de âmbito regional enfim e não diz que tem que ser projetos não eu acho que ali tem que escrever que tem que ser projetos apresentados por arquitetos urbanistas eu acho que deveria ser uma das condicionantes para que se tenha o patrocínio eu acho que está faltando aí a condicionante que tem que ser um projeto ou uma atividade enfim com o responsável técnico e no outro então vamos por partes nesse caso aí Gislaine só para te esclarecer isso é texto original da resolução que foi aprovada já há algum tempo naquele momento houve um entendimento que independente de ser de arquitetura de proposta vamos dizer poderia ser proposto por uma como é que se diz uma instituição de engenheiros ou de sociólogos ou de advogados mas se contribuísse para a arquitetura seria acolhido como já foi acolhido já houve caso da gente ter acolhido sabe é é é mas quando a assistência técnica está envolvida a gente está falando de uma atividade técnica não estão falando de livro nem de curso mas isso está disciplinado lá naquele pequeno texto sobre a modalidade 2 tá, então se tiver lá aqui não precisa porque lá está específico já está pondo a limitação para assistência técnica aí está genérico bem, vamos para o 2 então não poderão ser patrocinados os projetos pode levantar por favor em desacordo com a missão que não evidencie benefícios cujo proponente tem a prestação de contas cujo proponente seja a pessoa física nesse caso livros por exemplo não estariam contemplados nessa resolução de patrocínio por alguém um arquiteto por exemplo ele não precisa ser pessoa jurídica e aí está dizendo que os patrocínios só seriam concedidos às pessoas jurídicas significa que um livro por exemplo apresentado por um colega ele teria que ser uma pessoa jurídica já houve inclusive esse caso também de uma proposta de um livro sobre a história do cal não sei se os colegas do conselho diretor se recordam que foi recusado exatamente por isso que era uma produção individual que visava lucro e tal e é nosso interesse então manter a pessoa jurídica bom a partir do momento que nós abrimos a resolução para discussão pode-se discutir qualquer coisa isso era do original também na época foi feito com intenção mas obviamente se o plenário quiser voltar essa discussão está aberta colega Laís depois eu coloco o presidente eu acredito alô alô porque isso é do original se eu não me engano foi o Fernando que foi o relator ele deve lembrar disso colega Laís está ouvindo alô sim eu vejo essa questão de ser pessoa jurídica mesmo que seja um livro a pessoa já tenha um vínculo com uma editora que possivelmente vai publicá-lo e aí passa a ser através de pessoas jurídicas o conteúdo é de interesse da gente porque é uma forma de nos preservar e ter garantia da efetividade da publicação do livro se é através de uma editora presidente colega Nonato por isso o próprio coordenador da comissão o Doffman quando foi fazer o seu livro ele procurou uma entidade para poder pleitear o recurso para poder enviar o seu livro então eu não vejo nenhuma razão para a gente alterar isso agora pelo menos do ponto de vista pessoal desculpe você pediu não era isso o colega Anderson depois eu vou dar uma parte a respeito disso não quem dá é ele permite uma parte pronto deu o livro tem uma clara divisão autoria que é o texto edição que compreende diagramação compreende impressão compreende divulgação lançamento um arquiteto pode ter o seu livro o seu texto ele apresenta esse texto a uma empresa que justamente é responsável por todo esse serviço mesmo porque sobre ele não vai incidir os custos de imposto de renda de todas essas operações então não ser a pessoa física eu concordo plenamente com a pessoa que apresenta a proposta é defendendo o próprio autor obrigado bom Anderson ainda não obrigado Anderson bom então está esclarecido né Gislaine isso era do texto original e com esse objetivo então vamos lá na sequência do que a UBS já foi então vamos lá no próximo é artigo décimo parágrafo primeiro colega Cláudia eu tinha me inscrito mas eu passo para a Cláudia que pode ser que seja o mesmo que eu tinha que eu iria observar olha só nesse nessa nesse parágrafo primeiro a gente fala da modalidade 2 que é a assistência técnica que ela fica sobre com supervisão da comissão de política profissional relativa a essa a assistência técnica técnica mas no capto do artigo ali a gente continua tendo toda a aprovação e análise técnica de projetos do CalBR feita através do conselho de diretores isso é uma questão regimental não é isso então o seguinte o que eu estava querendo saber é o seguinte como se dá aquele apoio das comissões afins aos respectivos projetos porque nós já temos de implantação dois anos da resolução de patrocínio e eu nunca vi nenhum relato sobre submissão de projeto às comissões para aprovação o que eu entendo então que não existe essa 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 análise o que eu gostaria de propor é que já que o edital de patrocínio ele é feito durante duas vezes no ano pelo menos uma vez no ano que a gente constituísse uma comissão especial acessória ao conselho diretor para dar pareceres em relação a esses projetos e que ela tenha como componente membros das comissões ordinárias do CalBR veja só é um pouco diferente a observação que eu ia fazer mas é parecida só chama a atenção do seguinte viu Cláudio nós temos criado muitas comissões e colegiados e vai ficando um negócio assim vamos dizer impossível os colegas vamos dizer ter conselheiros para atuar nisso tudo então o que que maneira que vinha sendo adotada nesse assunto aí por isso que eu estava tendo uma ligeira discordância com a inserção desse parágrafo primeiro qual o procedimento abre-se o edital de patrocínio recebem-se as propostas a assessoria os funcionários do Cal a assessoria técnica do Cal faz uma análise preliminar já verificando se tem toda a documentação se está inserido se é aderente ao que a resolução propõe e já faz todas as anotações é um trabalho de assessoria dos funcionários que leva dias 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 tem que telefonar às vezes a entidade esqueceu um documento e vai atrás compor aquele processo inteiro e já faz uma grade de análise preliminar e aí quando está todo pronto vai para o conselho diretor por que no conselho diretor porque lá estão os coordenadores das comissões ordinárias então cada cada projeto é apreciado pela vista é não é porque não estão cuidando Dudu não já estava rodando quando eu comecei a falar é que eles esqueceram de desligar então cada proposta é apreciada viu Cláudia pela ótica dos coordenadores das diversas comissões e quando é necessário eles vão a comissão discutem e tudo normalmente inclusive a própria assessoria técnica já antes conversa enfim esse foi o procedimento que nós entendemos como um procedimento ágil que não explora excessivamente os conselheiros não cria mais uma comissão mais uma despesa e passa pelo crivo exercício profissional ensino ética finanças administração então me parece bom isso manter essa visão holística das comissões permanentes do Cal Brasil agora como essa modalidade dois está entrando com muito carinho pela comissão de política profissional eu acho que poderia até Nonato colocar que no caso das ações da modalidade dois o apoio que está citado ali no caput o apoio será prestado pela comissão de política profissional mas não patrocínio presidente nós já mudamos aquilo ali patrocínio isso patrocínio não eu estou me referindo ao apoio com apoio das comissões afins aos respectivos projetos então se quiser explicitar coloca no caso das ações da modalidade dois fica a cargo da comissão de política profissional o apoio técnico citado acima mas não que a análise seja exclusiva da comissão porque aí perde essa visão holística da comissão de ensino da comissão de ética da comissão de exercício profissional compreende? não restringir só a comissão de política existe uma grade só para a questão de esclarecimento existe uma grade de análise da qualidade do projeto hoje então ela deveria fazer parte dessa comissão e estar dentro do edital para que as pessoas que passem pelo crivo dão o patrocínio elas sejam elas saibam qual que é a pontuação dela final elas sabem é produzida uma ata é produzida uma ata com toda essa informação que é publicada quando da divulgação de quem teve acesso a essa isso não está disciplinado aí mas é o procedimento mas é o presidente eu insisto poderia ter dentro da nossa resolução como anexo o documento a grade de avaliação das propostas o que é relevante no julgamento porque a impressão que dá é que o critério de julgamento pode se tornar não digo pelo senhor mas por outro presidente outros conselheiros é subjetivo ou seja eu acho que o critério nesse caso aí racional pontuado numa matriz conhecida por quem pede patrocínio é importante não eu concordo com a colega presidente mas pode ir no edital só um instantinho só um instantinho vamos que veja só isso seria uma contribuição que eu acho que é muito positiva tudo que disciplina e torna mais clara para que não haja a Cláudia falou um assunto que poderia ser discricionário para que não haja essa dúvida claro é positivo que tudo entre o que a assessoria tem feito ela pega o que o edital publica e o que está aqui na resolução e procura avaliar a partir dessas anotações agora se nós quisermos enriquecer essa resolução com isso que eu acho positivo então nós teríamos que concluir essa discussão e devolver para a comissão para que isso seja complementado e viria na outra plenária de forma nenhuma presidente eu gostaria até de propor uma outra solução transitória aqui que nas disposições transitórias dessa resolução a gente colocasse um dispositivo que permitisse que houvesse anexos como a gente fez na resolução de é por deliberação plenária não é isso Fernando? pode ser pode ser Daniel? dentro do que a Cláudia está falando e do que o Raimundo falou sugerir é que colocasse um artigo um parágrafo falando que essa tabela vai constar no edital que está chamando os projetos de patrocínio porque aí realmente em cada gestão pode ter uma gestão que vai dar mais ênfase na questão da adaptação de interesse social tem outros que vão dar mais ênfase em outro tipo de projeto isso vai ser conforme a característica do conselho que estiver atuando naquele ano então às vezes se já tiver um parágrafo se referindo ao edital já é suficiente para garantir que essa tabela vai aparecer para o pessoal que quer participar se algum dos colegas tiver uma redação apropriada para o que está sendo proposto eu peço que encaminhe para que seja avaliado eu gostaria de repetir nela o mesmo artigo que a gente colocou de exercício profissional referente aos anexos eles serão aprovados a posteriores com deliberação plenária sendo objeto de deliberação plenária acho que seria interessante porque aí nos possibilita aprovar hoje essa resolução que já se alonga há muito tempo aqui dentro do plenário e aí colocar isso como deliberação naturalmente eu posso solicitar aqui já solicito a assessoria que busque lá recortar o artigo da discussão anterior que trata disso para a gente poder colar aí para ver se funciona agora eu insisto se nós colocarmos nessa dependência o edital do ano que vem ficará aguardando essa deliberação ser aprovada pelo plenário então além de travar o que já tinha vai travar o que está sendo proposto colega Napoleão da experiência que nós temos tido esses anos em relação a essa resolução essa resolução ela não é uma resolução muito recente apenas estamos aqui acrescentando mais uma atividade de patrocínio que foi o objetivo da comissão de política profissional porém este esse patrocínio eles têm ele tem tido resultado me lembro que no primeiro ano do nosso conselho o primeiro evento importante que foi até a plenário que foi o congresso da federação pan-americana de arquitetos e de lá para cá os editais foram lançados aliás às vezes até sobrou recurso porque não apareceram tantos projetos assim e eu creio sobraram que sobrou não porque foi lançado um segundo edital não teve um caso desse então estou inventando coisas na minha cabeça aqui estou imaginando coisas que não aconteceram concretamente eu quero dizer o seguinte é que tem dado o resultado da maneira que nós temos hoje as condições o conselho diretor a assessoria técnica tem feito um grande trabalho então eu creio que nós podemos manter a situação como está agora essa preocupação que a colega Cláudia coloca é pertinente e para o ano que vem não é acho que a próxima comissão vai se debruçar sobre esses critérios e aprimorar digamos assim mas eu creio que hoje os critérios que são estabelecidos pelo conselho diretor pela assessoria são critérios assim legítimos não é não há nenhuma forma assim de discriminação ao contrário ao contrário acho que tem tido um grande resultado e o conselho tem dado a grande contribuição a eventos e atividades importantes para a arquitetura e o urbanismo então proponho que a gente mantenha como está considerando mesmo assim que mais à frente a gente pode aprimorar isso aí mas por enquanto assim vai dar para lançar o edital ainda esse ano ano que vem não é e vamos ter realmente coisas aí realizações com o patrocínio do CalBR retira a proposta eu entendo que realmente a resolução ela agora inclusive com essas inserções aí ela precisa realmente sofrer uma revisão uma revisão geral a intenção do que estamos discutindo aqui a intenção da comissão de política profissional é apenas inserir não era de revisar geral mas é lógico abriu a resolução acaba havendo a possibilidade de rever tudo mas a intenção do que nós estamos discutindo aqui é apenas inserir a modalidade assistência técnica especificamente o que inclusive a própria resolução anterior não impedia não impedia poderia ter só que não no valor que está sendo proposto aqui não no valor que está sendo proposto agora voltando ao que nós estamos discutindo nesse destaque aí o que eu estava querendo o que nós estávamos discutindo aqui era manter a visão global de todos os coordenadores das comissões ordinárias analisarem também as propostas de assistência técnica porque às vezes pode interessar a comissão de ensino às vezes pode interessar a comissão de exercício profissional agora também a comissão de política profissional mas que não exclua as demais sabe então poderia colocar assim no caso das ações da modalidade 2 o apoio o apoio ficará a cargo o apoio técnico ficará a cargo da comissão de política profissional pronto o apoio técnico ficará a cargo e pode tirar depois da vírgula adiante e só para não para não confundir só para não ficar confuso ali está escrito ali patrocínio será realizado pelo conselho diretor do CalBR com apoio técnico das comissões afins aos respectivos projetos apoio técnico pode ser não nada técnico apoio técnico está bem então está é porque está confundindo ali também porque está aquele patrocínio arriscado com apoio por cima e tudo mas temos que ler sempre patrocínio onde o patrocínio está arriscado ele retorna então vamos lá vamos adiante vamos lá vamos lá artigo 13 ah sim sim os incisos H e I os incisos não perdão as alíneas H e I do artigo 13 olha só isso daí também é do original e tem sido cumprido mas eu gostaria de de colocar aqui a reflexão do conselho sabe eu acho muito particularmente eu acho muito desagradável vamos dizer isso daí sabe porque fica obrigada a entidade por exemplo o Cal o Cal patrocina um evento da ABEA a ABEA então fica obrigada a convidar o Cal Brasil para a mesa de abertura solene estou usando o exemplo da ABEA apenas poderia ser qualquer outra está mais perto aqui mas quer dizer é muito ruim você ser convidado para uma mesa de honra por obrigação contratual não acham se a entidade acha que é importante o Cal Brasil estar na mesa de abertura ou num debate como palestrante panelista ela convida agora se não basta o resto aplicação da marca do Cal BR exposição da marca sessão de espaço para veiculação de vídeo do Cal BR tudo bem mas aparentar que a representação do Cal BR está participando da mesa de abertura porque é importante se for importante vai ser convidado não acham eu acho que naquele momento que nós fizemos essa resolução foi importante porque nós precisávamos dar conhecimento ao público da existência do Cal hoje eu acho que nós poderíamos prescindir dessas duas exigências é o que me parece colega Cláudia colega Napoleão eu acho que não se deve prescindir do espaço para divulgação institucional nem que seja um vídeo institucional alguma coisa dentro do espaço de palestra eu não acho que o Cal esteja tão conhecido assim não presidente pelo contrário mas eu acho assim a exigência de se colocar membros do Cal falando em eventos eu acho que é um pouco exagerada mas a contrapartida de quem pede um apoio derivado do orçamento público dessa autarquia ele tem que estar atrelado a determinadas condições está lá veja por exemplo do que aparece na tela a linha G J K isso já está previsto o que eu estou achando vamos dizer desagradável é essa coisa do o presidente do Cal está na mesa de honra porque é importante não porque está no contrato tem que estar ali realmente eu acho extremamente desagradável isso presidente eu creio que a elegância manda que entendo a participação do conselho virar naturalmente não precisa estar obrigado isso acontece a toda hora vários casos que eu exerci nunca eu me impus na segunda parte também porque eu vou obrigar alguém receber alguém é até bem maluqueira isso não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo mas é porque é algo que tem me incomodado muito as vezes a gente recebe a carta convite e eu esclareço eu falo assim olha por favor não se sinta obrigado não se sinta obrigado mas está ali o colega Geraldine depois eu devolvo de novo para a Cláudia você tinha pedido também? desculpe Geraldine o Napoleão depois Geraldine depois Cláudia é que eu não tinha anotado aqui dois artigos aí esses dois incisos eles sempre foram realmente equivocados desde a sua origem o objetivo talvez tenha sido esse de afirmar a presença do conselho mas realmente aí são condicionantes políticos você não pode estabelecer um condicionamento político para dar um patrocínio patrocínio é um apoio institucional com base na reprodução da imagem da marca da instituição mas é o que se coloca são condicionantes políticos realmente é a oportunidade que nós temos agora de retificar essa nossa resolução retirando esses condicionantes colega Geraldine eu sigo nessa mesma linha acho que poderíamos talvez não sei se retirar ou colocar ali alguma observação no texto que poderia ser dispensado a critério do CalBR melhor tirar se quiserem convidar convidam é como o professor falou até por elegância devem convidar colega Cláudia eu retiraria o inciso I mas o H eu insisto eu acho que ele tem ele é importante essa questão da elegância muitas vezes as pessoas são deselegantes por si eu acho que nesse caso a gente não está falando de elegância está falando de dinheiro público ou seja dinheiro de arquiteto que é tratado com isso e que eu acho que a gente tem que falar tem que fazer divulgação institucional nada mais justo que a participação na mesa de abertura a Caixa Econômica faz isso o Governo Federal faz isso todas as instâncias públicas fazem isso mas isso aí define critério de critério de apreciação Cláudia a minha elegância tem por detrás a vendeta se não me convidam eu não os convido mais nem lhes darei mais nada mas viu Cláudia realmente é muito ruim é como se você estivesse comprando um espaço assim no momento político da implantação do evento sabe eu particularmente me sinto pessimamente pouco à vontade mesmo nessa situação não ou o representante eu como como membro do CAL como parte do CAL me sinto mal com isso me sinto muito mal com isso é constrangedor de fato a expressão é essa bom será que é necessário a gente pôr em votação os colegas concordam de removermos esses dois essas duas alíneas concordam todos concordam convergimos para isso então então é acho que bom se todos a gente colocar em votação que é unanimidade retirar fica registrado que eu acho que nós estamos trabalhando com essa perspectiva isso aqui é patrocínio para poder levar ao conhecimento a marca e a intensidade corporativa de uma autarquia pública então tá bom o Laércio está chamando atenção que se não retira a proposta temos que votar então vamos lá vamos votar eu acho que já já está esclarecido o plenário está informado então eu vou perguntar vamos dizer os que concordam com a emenda supressiva de retirar essas duas alíneas por favor se manifestem levantando o braço um dois um dois três quatro seis os que são favoráveis à permanência do 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 dois quatro quatro abstenções uma abstenção então removemos aí vamos ver como é que vai funcionar né então vamos lá gente eu gostaria que colocasse depois um registro disso viu acho muito sério isso esse retirado bom tudo bem está o registro está a discussão inclusive o inciso segundo o inciso segundo do acho que tem algum erro aqui o inciso terceiro do artigo 13 é que está lá assessoria de marketing e comunicação no caso seria assessoria de comunicação na época eu acho que tinha esse nome agora não tem mais assessoria de comunicação né ou o setor correspondente vamos lá só para isso daí só para atualizar lá adiante no artigo 19 o inciso segundo colega Daniel eu queria sugerir no caso do no finalzinho do inciso segundo de 80% no caso da modalidade 2 não não é isso não é ali está na tela ali Daniel inciso segundo do artigo 19 está anotado aqui um destaque seu anotamos mas o que continua aqui está 1 2 e ele continua dentro do artigo 19 tem razão tem razão tem um parágrafo único depois começa de novo inciso primeiro você tem razão Daniel é porque nós anotamos no inciso segundo no primeiro você está querendo se referir ao que está depois lá poderão ser superiores a 50% não poderão ser superiores a 50% tem um erro qualquer aí no texto é porque está escrito parágrafo único as participações do CalBR ficarão ainda sujeitas aos seguintes limites aí vem de novo inciso primeiro inciso segundo vamos lá é porque confusão você queria se referir a esse não é Daniel então vamos lá é porque no inciso quarto já estabelece se eu não me engano o valor máximo de 50 mil para as atividades na modalidade 2 e aí eu gostaria de sugerir que não tivesse esse limite de 80% já que a ideia é tentar estimular atividades vinculadas à habitação de interesse social então se patrocina o máximo de 50 mil reais e não 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 acho que está mal esclarecido veja só o inciso quarto do artigo 19 estabelece para assistência técnica 150 mil ponto só para assistência técnica 150 mil o que diz ali abaixo no outro inciso segundo do parágrafo único aí é que em todas as outras situações a contrapartida tem que ser de 50% o patrocínio educal tem que ser de até 50% no caso de assistência técnica pode ser até 80% já está privilegiando mesmo pelo contrário está prestigiando está bem bom então encerramos tem alguma observação a mais alguma questão a mais sobre sobre essa esse assunto podemos partir para a votação é necessário algum esclarecimento a mais colega Paulo Armindo não é sobre exatamente esse assunto eu quero lembrar a necessidade da gente ter aqui no Cal não apenas patrocínio ter uma linha editorial própria e produzir uma série de documentos como faz o Riba isso é fundamental são manuais são são estudos de várias naturezas e tudo mais mas temos uma linha permanente de publicação não apenas ser reagir a iniciativas de terceiro muito obrigado verdade o colega Miguel Pereira estava incumbido de estudar esse assunto para elaborar uma minuta para ir para a comissão mas enfim foi interrompido bem voltando ao assunto eu estou um pouco preocupado porque nós já cruzamos o horário da plenária e não aprovamos uma extensão então eu gostaria de encerrar esse assunto podemos votar todos estão informados então vamos lá vamos entrar em regime de votação os que acompanham a resolução como como discutir com os ajustes aqui discutidos votam sim os que discordam votam não ou abstenção em votação Acre sim Alagoas sim Amazonas ausente pelo motivo já citado Amapá ausente Bahia sim Ceará sim Espírito Santo sim Goiás sim Maranhão sim Minas Gerais sim Mato Grosso do Sul sim Mato Grosso sim Pará sim Paraíba Pernambuco sim Piauí sim Paraná sim Rio de Janeiro sim Rio Grande do Norte sim Rondônia sim Roraima sim Rio Grande do Sul sim Santa Catarina sim Sergipe sim São Paulo sim Tocantins sim Instituições de Ensino então aprovada por unanimidade cumprimento aqui o colega Nonato em seu nome a Comissão de Política Profissional e a Comissão de Finanças que colaborou também com a redação já que tinha sido autor da redação original e parabéns a todos e vamos torcer para que bem funcione e a qualquer tempo poderemos naturalmente voltar a ela e aperfeiçoar bem nós tínhamos ainda um item da pauta previsto para hoje mas naturalmente não há mais tempo então iniciaremos amanhã pelo item 6.3 da pauta às 9 da manhã muito obrigado a todos pela presença e participação obrigado aos funcionários e bom descanso a todos até amanhã obrigado a todos obrigado a todos para a gente não sei o que não sei o que é o que é